E está entrando no ar o papagaio, a falante, Sérgio Malandro, como está você? Ele quer ver o seu olhar, para ver se o seu olhar é bom, que tem as estrelas que ele dirigiu Ele implantou tudo lá, trabalhou como todos os artistas podem imaginar, de Roberto Cala, até todo mundo junto Pois é, só você que não teve essa chance, nem eu, né? Você podia estar lá, porque você estava lá Mas eu não, Sérgio, eu sou da maturgia A parada é o seguinte, que tá... Ah, tá aqui o telefone, era o meu mesmo, que estava alto A vida é assim mesmo Queremos agradecer a você, que você nos botou no Ibeste como um dos 20 melhores podcasts do Brasil Existem 33 mil... 34 mil, Sérgio 34 mil já 34 mil podcasts, nós estamos entre os 20 melhores podcasts Foram mais de 15 milhões de pessoas que botaram Muito obrigado pelo seu carinho, meu irmão É o papagaio voando, voando E essa semana, estamos estreando Essa semana nós vamos estrear também no SBT É, a primeira entrevistada vai ser É o Barramalho É o Barramalho É o Barramalho É depois da Operação Mesquita Depois da Operação Mesquita Ontem foi o Flow E aí vai todo mundo pela maturgada Vai ser o pódio delas Vênus E nós estamos na quinta-feira A entrevistada é o Barramalho Vale a pena o pessoal Porra, vai ótimo Se liga no SBT aí É o pódio de night Isso aí, galera É o seguinte, esse cara, meu irmão Esse cara... Eles têm história, né, bicho? E a fera brava, mano E tem coisa pra contar que eu quero saber aqui o que ele vai falar Ele plantava tudo Por exemplo, o Big Brother Ele lá, ele que implantava na Globo Aquele esquenta, ele que implanta tudo Ele implanta tudo Ele implanta, implanta Não é implanta Quem implanta é encolhe, né? Implanta é uma coisa Implanta é outra Quem implanta... Tem moral, meu irmão Tem moral Aí, era Roberto aí Trabalhou com o Roberto Carlos Não é com o Sérgio Malanda É com o Roberto Carlos É com o Xuxa Com o Invesse Galo Não é com o Sérgio Malanda Só que não trabalhou com a gente Mas vamos perguntar por quê, né, bicho? Pois é Ele é um grande diretor E está aqui pra contar a sua história A sua vida Mário Meirelles É, Mário Meirelles Garoto Seja bem-vindo, Mário Mário Meirelles Pra mim, pra mim Tava que tenso aqui Com essa apresentação Família Meirelles Essa família Você tem alguma coisa com o Maurício Meirelles? Ele é meu filho, né? Ele deve... O Maurício Meirelles Deve queimar teu filme, pô Ele deve queimar o filme da família, pô Só fala merda A gente se cruzou A gente fez zona mista, né? Eu cruzei com o Maurício Meirelles Na Copa a gente fez zona mista Era o Felipe Andreoli Maurício Meirelles Garamboni e eu na direção E foi um sucesso Gente boa Adoro ele Pô, meu irmão, meu parceiro Mas ele tem parentesco contigo? Não, tem nada Só queimou o nome da família Só o Meirelles O Meirelles Eu tava conversando aqui com o pessoal Que, pô, tu trabalhou com todo mundo mesmo O que você já trabalhou Que você implantou Você viu de perto Esses caras todos Que, pô, todo mundo Quando vê, treme assim a perna Eu já virei lenda, né? É, tu virou lenda Eu comecei a descobrir Que eu virei já a lenda da televisão Eu trabalhei com topo dígio, né? Eu falei agora Porra, tu trabalhou com topo dígio? Topo dígio A segunda versão, né? Na TV Band Com o Ricardo Petralha Grande Petralha É, eu fui assistente de direção E fui diretor de imagem Que legal, cara Então eu comecei a trabalhar Ali que você começou na televisão? É, eu comecei na televisão mesmo Mas eu já comecei em produtora Comecei na produtora do Jesse Valadão Com 16 anos Magnus Films Puta, Jesse Valadão Então fez pornô sanchada É, Rua Safreiro em 94 E era realmente O Jesse Valadão O Jesse Valadão era padrasto da Luciana Gimenez Porque ele era casado com a Vera Gimenez O Jesse Valadão Sim Eu gostava dele, o Jesse Valadão O Jesse foi meu primeiro patrão E de lá eu tive contato com A alta tecnologia da publicidade Eles tinham a maior produtora de publicidade Era a Magnus Films E aí eu comecei a fazer fotografia de cinema Pô, tu é a raiz, meu irmão Tu é a diretor raiz, meu irmão Porra, Magnus Films Esse cara tem história Não tinha nem câmera ainda Não, era, cara Era uma câmera de cinema Era uma câmera de arreflex E falaram que você que falava pro Roberto Carlos De usar marrom, é isso? Não Eu comecei a trabalhar com o Roberto Eu comecei a trabalhar com o Roberto Em 2000 Ele já tinha essa lenda do marrom Mas isso foi mudando também Roberto não é um cara que fica assim Ele tem alguns toques Não fica só no marrom, não Ele vai mudando Não, ele vai pra roxo Mas como é que era, por exemplo Eu sou do dia azul Se você reparar bem Eu já me adaptei Depois de tanto tempo E a gente acaba entendendo Foi ele que te Você fazia os especiais dele Você não implantou os especiais? Você não trabalhou Eu sou o diretor geral dos especiais dele Desde 2000, né? Então como é que era essa história Ele mandava mesmo todo mundo ficar Não pode entrar ninguém de marrom Não, isso nunca existiu Nunca existiu isso? Não, de proibir o marrom, não Não, não, proibia roupa escura Não, tem muita lenda sobre isso Entendeu? Conta o que é verdade e o que é mentira O que é verdade e o que é mentira Você que conviveu com ele Porque o Roberto é meu camarada Eu já vi Pô, eu tenho várias histórias Eu era amigo da Nice, cara Pô, eu era amigo da Nice Viajei com ele Eu ia pro Hipopoto Ele com a Miriam Rios Eu com a Mary Pô, o Roberto ficava dando Gurjeta pros garçons E eu vinha atrás E os garçons botavam a mão assim Eu fazia só glu-glu Eu não tinha dinheiro E ele botando 100 reais 100 reais na mão de cada garçom Agora, o Roberto é um artista Um profissional Ele tem as regras dele Mas ele é um cara completamente normal Entendeu? Não tem essa Ah, não pode de azul A gente é que sabe Como ele não gosta realmente De cores escuras Então a gente respeita Mas eu, naturalmente Fui indo pro azul também Porque a gente, pô, deu certo com o cara O cara só anda azul O cara manda de azul também Virou um exemplo Mas ele já, assim, tipo Isso aqui não vai rolar Já falou, tipo, alguma vez Tipo Roberto é ariano Então todo ariano Ó, Xuxa é ariano Simona e minha esposa é ariana E o Roberto é ariano O ariano só faz o que ele quer Não tem jeito É isso O ariano só faz o que ele quer Então quem manda de casa É a tua mulher, né? Sempre É o ariano louco A última palavra sempre é dela, né, cara? É, mas ele já falou Tipo, ah, isso aqui, bicho Não vai rolar É, mas ele é assim mesmo, né? É, não, mas eu queria saber Se teve alguma coisa O Roberto é muito profissional É tudo muito planejado Então, assim, a gente não tem surpresa, né? Entendi Já tá todo mundo preparado, né? Ele é muito rígido Em algumas Alguns detalhes, por exemplo Se você vai fazer Um efeito visual das estrelas As estrelas não podem estar caindo Elas têm que estar subindo Então, sabe? Tem alguns detalhes Que a gente vai entendendo Olha só, mas é um detalhe Que ele não fica confortável, entendeu? Então é só a gente ir Cuidando dele Quem já conhece Já vai sacando Já sabe como vai lidar Passaram todos os diretores Quem me apresentou Trabalhar com o Foi o Thalma, né? Eu comecei a trabalhar com o Roberto O Roberto Thalma O Roberto Thalma Nosso mestre, nosso professor E dali, depois do Thalma Veio o Jaime Que eu continuei Depois o Jaime Veio o Glazer Depois veio o Boninho E eu fui ficando Por quê? Porque eu sempre fui um cara Que eu cuidei dele Minha relação com os apresentadores E com os artistas Sempre foi de cuidar do artista Então assim, cara O Roberto, ele Cara, quando eu comecei A trabalhar com ele Ele já fazia sucesso Pô, há muito tempo Há muito tempo Então, o que eu tenho que entender? O que ele gosta de fazer? Como é que ele fica bem? Como é que ele tá confortável? Como é que ele fica bonito? Como é que ele fica jovem? Como é que ele fica alegre? Então a gente teve um... Fala A gente tem que deixar ele confortável Sim E você ia levando esse papo assim Tipo, pô, olha aqui como é que tá Esse ângulo aqui é o teu melhor Esse aqui é o... Você falava essas coisas assim Mínimas Cara, mas se eu falar pra você hoje Que um dos meus poucos amigos É o Roberto Roberto é um cara que é Olha só Me liga no Natal Me liga no Natal Me liga no meu aniversário Né Essa semana passada Ele ligou pra saber como é que eu tava Então ele tem uma relação Que legal, cara Eu saí da Globo, né Tenho Não comuniquei oficialmente, né Tu saiu da Globo? Eu saí da Globo Pô, já não é possível Tu saiu da Globo? Você ficou na Globo quanto tempo? Eu fiquei 34 anos na Globo 34 anos? Todo mundo tá saindo da Globo A Fátima Bernardi saiu da Globo agora É, pois é Eu li hoje isso também A Fátima saiu Todo mundo tá saindo O que que aconteceu, bicho? Ah, cara Mas você imagina 34 anos de relacionamento 34 anos de contratos jurídicos Contratos de funcionários Assim, é muito tempo, né Então A empresa tá tendo uma reformulação, né Total Claramente, né Total E a gente acaba Tá vendo reflexos disso, né Porque a gente sabe que Não adianta você ter Só profissional jovem Se você não tem A galera da Velha Guarda Por exemplo Eu fiz trabalhos Eu fiz um DVD em Londres Com o Roberto Uau Meus câmeras tinham 73 anos O mais novo Eu tinha cameraman de 80 anos Caramba É, 80 anos É a mesma turma Que fazia Rolling Stones Madonna Mas como é que esses caras enxergam? Não, ele só enquadra Entendi Aí tinha um foquista E mais uma equipe E tal Mas as pessoas trabalham Aham E não tinha aposentado ainda, né Como assim, né Os caras já deviam trabalhar Quanto tempo já Imagina, na própria TV Globo A gente trabalhou com diretores Até o final da vida Eu trabalhei com o Sherman, né Maurício Sherman Meu professor de musical O Sherman Minha experiência com o Sherman Eu fiz plaça no domingo Fiz pavarote Ele me obrigou a aprender a estudar música O Russo ficou lá até Fiz orquestra sinfônica Porque a gente fazia os musicais O Sherman era muito rigoroso Estudioso de ópera Estudioso de musicais De tudo Ele sabia tudo Um gênio Mas como é que tá o seu coração, por exemplo Você ficou 34 anos na Globo Então você viu praticamente a Globo Quase que nascer, né Quer dizer, você pegou o auge da Rede Globo, né Você pegou a época do Boni, né O Boni Eu participei Boni, Daniel Filho Walter Clark Não, Walter Clark eu não peguei Não peguei Pegou a época do Carlos Manga O Hilton Franco O Hilton Franco foi meu diretor Então eu fiz direção de TV com o Hilton Franco O Hilton Franco foi o meu grande professor de marcação de cena O Hilton Franco era o gênio, né O Hilton Franco marcava a cena Eu fiz trapalhões Durante muito tempo Eu, quer dizer Do cinema eu fui pra televisão, né Fui fazer TV Band Fui pra TV Band fazer programação ao vivo Onde eu tive um professor de direção de imagem Que era o Renato Salles Que era o Papa E dali eu gostei daquela coisa das câmeras, né Minha formação, apesar de ser de cinema Eu comecei a descobrir o que era uma televisão Tinha 18 pra 19 anos Rapidamente eu fui convidado pra ir pra Globo O pai do Evaldo Câmara, né Que hoje é diretor Me convidou E eu entrei Caí de paraquedas Ninguém parava na Xuxa Marlene tinha acabado de assumir a direção do programa E ninguém parava lá Com que ano era isso? Por que ninguém parava na Xuxa, viu? Por que ninguém parava na Xuxa? Porque eu fui na época lá de... Você pegou lá do iniciozinho da Xuxa? No show da Xuxa Era o Paulo Neto, diretor Que tinha acabado de sair E foi meu diretor O Paulo Neto foi meu diretor Quando eu fui pra Globo Quando eu fiz o... O meu programa infantil da show do Malandro Então, eu entrei exatamente nessa virada Quando saiu o Paulo Neto E a Marlene assumiu, né E eu entrei pra fazer o direção de corte Porque a Marlene até então Ela era só empresária, né Ela era produtora Era produtora Mas não era diretora Não, ela foi secretária do Maurício Scherm Depois foi produtora Depois ela foi como produtora pra Globo E ali ela tava virando como diretora Entendi Tu entrou no documentário da Xuxa? Eu estou lá Tu tá lá no de novo Do lado da Marlene ali Aquele gatinho e tal Tu tá novinha E vem cá Assim entre nós aqui Porque eu tomei muito esporro dela Tu tomou esporro da Marlene? Porque a Marlene era o seguinte, meu irmão Porra, a Marlene, meu irmão A Marlene era braba, bicho Ela foi braba contigo Ela te dava os esporros A Marlene só não batia na gente Porque não podia Ela descascava Mas olha só Cara, a gente sempre teve carinho pela Leninha A gente chamava ela de Leninha Leninha Por quê? Porque ela... Leninha Tu chama de Leninha Eu chamava de Capitão Nascimento A Marlene era uma mistura de Lampião Capitão Nascimento Leninha E Leninha Só você via Leninha Leninha foi boa Porra, Leninha De Leninha Porque a gente soube disso aí Começou a Capitão Nascimento É uma brincadeira que a gente fazia Eu sei Muito, muito, muito Porque a gente, né Porque assim, a gente É doce a Leninha Não, porque a porrada comia, né Da apresentadora com a diretora Aí eu ficava ali Pronto E quando voltava Leninha, Leninha, Leninha A gente sabia que tava tudo calmo Já se entenderam Mas cara, a Marlene Ela entrou numa época Numa Globo muito machista É, verdade Entendeu? Só diretores cascudos A política lá era muito pesada Entendeu? Os esquemas eram muito grandes E a Marlene, cara Era uma nordestina Batalhadora Veio de baixo Era difícil você se impor E só que ela usava a Xuxa Porque a Xuxa tava no auge No poder E já era humida Isso, onde tocava Sim Tinha Era feijão e arroz Que o pessoal falava Que era uma dupla Quando era conjugada Era uma dupla de sucesso Porque fizeram muito sucesso Então o pessoal falava Pô, é a cabeça e o corpo O pessoal falava muito isso O que você acha? A Marlene sabia montar equipe A Marlene sabia Apostava nos profissionais certos Mas a Xuxa sempre teve a sensibilidade Vamos falar claro A Xuxa desde o início E eu tive Graças a Deus A chance de O que aconteceu? O meu Pequeno rompimento Eu saí Quando eu tava no auge Do show da Xuxa Eu fui pra TV Manchete Num projeto com o Jaime O Jaime foi pra dirigir Pantanal E eu fui pra ser diretor De núcleo infantil Eu fui pra cuidar De clube da criança E tal No lugar com o Sherman Que devia ter ido pra Globo O Sherman tava indo Começar a montar Veio pra Globo Exatamente Pra fazer musicais Nós ficamos três anos lá O Jaime foi um sucesso No Pantanal E eu Tive grande sucesso Comprei desenhos bacanas Clube da criança Tu tava na Manchete Na época do Pantanal? Eu tava na Manchete Na época do Pantanal Caramba Isso foi em 90 E eu tava na Globo Eu me lembro que o Boni Uma vez eu tava na sala do Boni O Boni falou Meu irmão Eu não admito mais Perder mais nenhum ponto Pro Pantanal Porque o Pantanal Derrubou a Globo Naquela época A grade toda A gente fez um barulho Dentro da programação Sei mesmo A gente comprou bons desenhos A gente fez incomodou Mas assim Eu tinha ido pra Manchete Meio acordado com o Mário Lúcio Entendeu? Eu fui meio bem negociado Tanto que eu voltei Pra fazer TV Colosso Eu fiz Lá no programa da Angélica Eu fiz um clube da criança Maravilhoso Já com bonecos Era o Pedro Girardello Que também já era do Sem Modos Depois quando os Sem Modos Que são os bonequeiros Separaram Eu fui convidado Pra ir pra Globo Pra fazer TV Colosso Olha só Foi 94 Eu estava na Rede Globo Em 94 Eu entrei lá em 90 E eu fazia o meu programa Show do Balando Foi quando eu saí Entrou o TV Colosso Exatamente Aí eu fui pro SBT Voltei pro SBT Foi exatamente em 94 Que entrou o TV Colosso Eu tinha a raiva desses cachorros Porque entrou no meu lugar Olha quem estava lá Você então é responsável Porra De ter botado esses cachorros Na minha vida Porra Porra Os cachorros Entraram no meu lugar Porra Quem diria hein Sérgio Eu até falava Pô essa cachorrada Ah mas aí o SBT foi E me pegou Me salvou Porque a cachorrada E foi um sucesso Foi um sucesso A Priscila E ali a gente começou Uma parceria com o Boninho A gente trabalhou Bastante tempo Depois de TV Colosso A gente trouxe a Angélica Né É verdade Fizemos Angel Mix Angel Mix Eu fazia Angel Mix O Magalhães fazia Caça Talento Caça Talento É eu gravei lá Cheguei a gravar Pô tu tem história Tu tem história E tu tem saudade de quem Nessa época aí Porque agora você saiu E qual vai ser agora Tu ficou chateado Com a sua saída Eu não fiquei chateado Porque foi um descomum acordo Eu estava já Cinco anos Quatro anos no Big Brother Eu fui um dos diretores Responsáveis Pela grande virada Do Big Brother Quando o Bial saiu Eu cheguei com o Thiago Leif A gente estava Fazendo muito sucesso Com o Zero 1 Aquele de game Zero 1 Programa de game O programa Zero 1 De madrugada De noite A gente tinha 15 minutos Sábado Uma hora da manhã E tinha recordes de audiência A gente dava mais audiência Do que a programação Durante o dia A gente tinha Duas cotas nacionais Vendidas A gente tinha Fila de merchandising Isso é um público Certíssimo Você vê que a internet Virou muita internet Ao YouTube Por causa dos gamers Dos gamers Que são os grandes caras Que são os caras do Flow Eles começaram com gamers Como coisas do game De ali Que eles começaram Pode par Esses meninos Começaram com programas de game Na internet Esse game revolucionou Esse game revolucionou Foi muito bom A ideia de você levar Para a televisão É o game comentado É o comentado Exatamente A ideia do programa Foi do Boninho Com o Tiago Leif E mais dois ou três diretores E aí Só que é o seguinte Virou aquele filho Que dava trabalho E eu era gamer Eu era o único Que sou gamer Eu jogo até hoje Eu jogo desde os 12 anos de idade E jogo todo dia Porra, tu dá a ver você Então É mesmo, tu joga a parada Tu gosta da parada Jogo, cara Estudo os games E a Simone A sua mulher também joga também Não, ela odeia Porque ela deve odiar Porque a mulherada Eu também odiaria Ela não gosta Ela falou que Ela falou que Vamos ver uma série Desculpa perfeita Não, tô trabalhando Tô trabalhando Tem que descobrir Como é que chega Até o final Todos os jogos Todos os jogos Caraca E mais uma curiosidade É que você Entrou do Big Brother O Tiago Entrou no lugar Do Pedro Bial Do Pedro Bial E por que que o Tiago saiu E entrou o Tadeu Se o Tiago Tava indo tão bem lá Ele não tava indo bem Eu acho que teve É uma coisa Meio particular Do Tiago Uma decisão Dele de carreira Foi ele que quis sair O Tiago? Foi ele que quis sair Era muito trabalhoso O Big Brother É enlouquecedor Pra todo mundo A gente trabalha 100 dias Praticamente Sem folga Acima de 18 horas Por dia Eu tinha um cargo Eu era diretor De merchandising E de captação E fora isso Eu fazia ao vivo Com o Dourado Rodrigo Dourado É o diretor geral Mas eu era O segundo dele O Big é uma equipe Gigantesca Engraçado Parece que é fácil E não é Não, cara É muita responsabilidade A gente tem Os diretores A função do diretor Do Big É muito louca Porque são dois diretores Por turno Um cuida de toda Operação da casa Que vem a ser Cuidar da água Abrir porta Fechar a porta Bota o anúncio E o outro Tem que escutar Os 24 áudios E decidir Pra onde vai a história Entendi Como vai conduzir Como é que você conduz Apesar de estar Tudo sendo gravado Tem uma narrativa A gente está ao vivo Na Globoplay Então a gente tem O tempo todo Que está cuidando E são os seres humanos Ali Você pegou a época Você pegou a época Da Karol Conká Na época da pandemia Sim Você pegou aqui Eu estava na pandemia O Big Brother A pandemia pra mim Foi crucial Em todos os sentidos Eu fiquei bem perturbado Da pandemia Porque eu peguei O Big Brother Na pandemia E ninguém sabia lá dentro Que foi o Big dos Bigs Porque ficou uma coisa assim Eles não sabiam da pandemia Então eles viviam no mundo É verdade Eram as pessoas Que viviam no mundo E ao mesmo mundo E a gente aqui fora E eles usavam máscara Porque ninguém sabia de pandemia Quando eles saíram Eles levavam um choque Meu irmão O mundo está parado E ao mesmo tempo É uma responsabilidade nossa De não deixar ninguém Pegar doença Você não tem ideia O que é você Higienizar aquelas bolinhas De uma piscina de bola Para as provas Então assim Todo o nosso orçamento Começou a pipocar Aumentar muito Porque era Tudo novo Máscara E um dos diretores Ficou doente E eu acabei tendo que assumir Quase todas as provas Com o Dourado Com o Boninho O Boninho é muito atuante Vamos falar claro O Boninho é o Big Boss É o Big Boss As coisas andam muito Em função dele ali Entendeu? Sim Ele assume mesmo Ele não é só aquele diretor Que bota o nome Ele vai lá Ele é o cara que cuida daquilo Entendeu? O Boninho foi meu diretor Adoro o Boninho Me bateu uma curiosidade aqui Que é até uma curiosidade Já que você É o cara do Big Brother É o cara que estava lá dentro Uma coisa que eu não entendi O Thiago Abravanel Quando saiu Ele foi lá E apertou o botão Lembra disso? O Thiago Abravanel Foi na época ali Você devia estar lá Não estava nessa época O Thiago Abravanel? Não, mas o Thiago Abravanel Foi em 2022 Eu não estava Eu não fiz Tu estava até 2021 Tu foi até o 2021 Com o K lá O Thiago Abravanel saiu E legal Foi lá Apertou o botão E pum Saiu Aí Essa menina Vanessa Lopes Foi lá Apertou o botão E saiu Legal Esse menino do Davi Ele queria apertar o botão E o botão Ficava vermelho E ia falar Eu quero apertar o botão Eu quero ir embora Você deve ter visto isso Todo mundo viu isso Eu não vi não Mas eu estou Conta aí Aconteceu uma coisa Aconteceu uma coisa muito louca Que de repente Você pode esclarecer pra gente Já que você viveu Dentro do Big Brother O botão não ficava verde E o Boninho Chamou o Davi Vazou a conversa Do Boninho Com o Davi Saiu aí Está tudo na imprensa Vazou Falando Pô Você vai apertar o botão Para Ele interferiu De ele não apertar o botão Isso é Normal Isso Não existiu Uma Manipulação Uma Uma coisa Que não deveria existir Não sei As pessoas todas Estavam falando Pô bicho Tinha que ter deixado ele apertar o botão Não podia ser manifestado E não foi parcial Isso é normal Como é que é a regra do Big Brother? Cara assim As regras Elas não são regras fixas O formato original do Big Brother Não é esse Não tinha famosos Não tinha isso Eu participei da implantação do Big Brother Com o Luiz Glazer A gente ficou um ano estudando Para implantar Do primeiro Do primeiro Só que Se vocês vão se lembrar O Silvio Santos Estrebatou a casa dos artistas É Quando ele soube Ele Estrebatou E aí rolou uma crise muito grande Lá dentro E a gente acabou perdendo O programa Para o núcleo do Boninho Aham E aí A partir daí O Boninho fez todos os Big Brothers Eu só fui voltar Fazer Big Brother Em 2016 Eu fiquei Não fiquei no Big Fui fazer outras coisas Fui trabalhar com o Luciano Rua Que fiz Central da Periferia Aham Fiz muito Sempre linha de show Cara Eu cuidei De todos os programas Da linha de show Eu sempre fui um diretor Meio Usado Para resolver Problemas O Esquenta Tu trabalhou no Esquenta Esquenta 1 Esquenta 2 Fui diretor Dos dois Esquentas Central da Periferia Eu fui responsável Pelos shows Aqueles grandes shows Que a gente fazia Em todas as cidades Entendi E aí Viajava Mas e aí Me fala uma coisa E aí Você acha que é normal Essa parada que aconteceu No Big Brother O pessoal está perguntando Ele tentou dar uma saída Mas o Sérgio estava Não O pessoal está cobrando aqui O pessoal está cobrando aqui Olha É normal As decisões Dali Durante O Big Brother São muito difíceis Né Porque está em jogo Muita coisa Né Está em jogo O ritmo do programa E tal Então Eu acho que talvez A gente Ali Possa ter ultrapassado Um pouco O limite Né De Mas não acho Que tenha Não foi uma manipulação Será Mas ele conversou Quando ele mudou Como é que ele apertou E não ficou vermelho Isso que eu não entendi Não, não, não Ele queria apertar Porque só aperta Quando está verde Então ficava vermelho Ah, ficava vermelho Não deixava Ah, entendi Aí a gente chamou o Davi Para conversar Chamou o psicólogo Bababá Bebebe Porque não era interessante Porque ele é o cara Que está criando A grande intriga Dentro do 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 Mas não era interessante E o Davi É o favorito Nessa parada Então Ele chamou o Davi Não tem favorito Não tem favorito Aqui fora Não tem o cara Que movimenta O cara Que está criando As intrigas Mas as decisões Do Big São do dia Muda muito Tudo bem que muda Mas por exemplo Hoje Se você parar para pensar Eu sempre tenho um favorito O Davi É o favorito Aqui no lado Do cá do público Já fizeram música Para o Davi Foi que nem a Xerazade Lá na fazenda Ela era favorita Ela ia ganhar De repente ela foi expulsa Aconteceu aquela coisa Ela foi expulsa Mas ela ia ganhar Sacou? De repente A mulher foi dar um tapa nela Botou a mão assim Encostou a mão na pessoa Ela foi expulsa Aconteceu isso O Davi é o favorito Para ganhar As pessoas aqui O pesquisa Falando É o Davi Se ele não fizer nenhuma besteira Ele vai ganhar Ele não pode se alucinar lá Besteira pode acontecer A qualquer momento Não Isso pode acontecer A qualquer momento A minha experiência De quatro anos de Big O resultado Você só vai saber Na final Não Com certeza Não tem como O resultado é só na final São seres humanos Mas se acabasse Não Com certeza na final Mas se acabasse agora Sempre tem o favoritismo As pessoas estão sempre falando O Davi É disparado Se esse moleque Não fizer besteira Ele vai ganhar Eu não sei Eu não estou acompanhando As pesquisas Eu tenho acompanhado O Dalabella Teve aqui semana passada Aí está mais falando Eu acho um tiro do pé Essa coisa de camarote e pipoca Eu acho que A coisa do Você juntar o artista Com o comum Eu acho que o Big Perdeu ali Não vi vitória nisso Entendeu A gente teve vários exemplos De inclusive Artistas cancelados ali Pois é Isso eu queria até perguntar A Carol Conká ali A Globo depois Tentou dar uma Levantada nela Fez o documentário com ela Ela foi cancelada Ela literalmente cancelada Porque realmente A conduta dela Não foi legal Dentro O Brasil cancelou ela O Brasil cancelou ela Nunca viu uma pessoa sair A torcida parecia A Copa do Mundo Todo mundo torcendo Para a pessoa sair Eu nunca vi isso Eu estava num bar Foi uma loucura ali Na Olegar E o cara A galera comemorando Como se fosse gol Da Copa do Mundo A saída dela Foi uma coisa maluca Eu achei muito louco Olha o Big É uma experiência Muito estranha Uma coisa assim Um laboratório Psicólogo Psiquiatra Porque são seres humanos Então a gente Vivencia ali Com responsabilidade De momentos Você tem que tomar decisões Eu tive uma prova Na época de Ana Clara E Caisar Uma fatídica prova Que terminou empatada A gente Fica com o momento Que você está com os médicos Ali Entendeu Olhando Se a pessoa está É que eles não saíam Os dois Depois ficaram E aí resolveram Humanamente Já estava ficando Uma pressão Em cima dos médicos Para decidir Para Porque a menina Está tendo ânsia Entendeu Que loucura Então você Às vezes está sozinho Ali São vários diretores O Dourado Dorme lá O diretor É mesmo O diretor tem uma cama Lá O cara passa 24 horas Trabalhando O Boninho também Se não está lá Está em casa Entendeu É muita responsabilidade O que aconteceu Com a Vanessa Vanessa Lopes Vanessa Lopes Cara Ela teve um surto Um surto Entendeu Exato Eu tive um momento Em 2020 Que uma das participantes Ela bebeu muito E na hora que ela desmaiou Ela relaxou E teve uma diarreia Nossa Corta Sobe dali Cara Para atender A gente tem um tempo De manipular Não manipular Mas cortar Para outro lugar Para não deixar Ficar acontecendo Cenas que são pesadas E fora a agressão Você já presenciou Algum tipo de porra Que a porrada ia comer E vocês entram Dentro do programa Como é que é esse negócio Porque eu já participei Da fazenda E lá tem os ninjas Lá tem os ninjas Não Eu vou dizer o seguinte Teve uma hora lá Que o Tico Santa Cruz Porra ia Sair na porrada Com o maluco lá Entrou os ninjas Os ninjas Aparecem do nada Eles brotam assim Para separar Os negócios Não Nunca tive nada Nesse sentido De agressão Até porque a gente tem Autorização Para intervir Em alguns momentos E chamar Mas Eu queria saber É isso A Carol Com o Cacón Saiu com aquela rejeição enorme Vocês tiveram Uma preocupação O que a gente vai fazer Cara Isso é inédito Porque nunca teve Ninguém que saiu Com uma rejeição Até porque Teve a internet O advento da internet Tudo Que virou uma E foi o que teve Mais audiência Por causa da pandemia Por causa da pandemia Todo mundo assistiu O Big Brother Esse dia Qual foi a reação Tipo E aí Cara Eu não participo Eu sou um diretor Mais técnico Eu cuidava do dia a dia Das provas E tal Mas realmente Houve uma preocupação Tem que haver Um carinho E um cuidado Uma coisa muito bacana Que eu sempre vi Com as pessoas Que perdem É o carinho E cuidado Que se tinha Entendeu Às vezes o próprio Boninho Ia lá receber a pessoa Sim Entendeu Sim O Dourado A gente sempre tem Um carinho Porque o participante Tá dando a vida Ali no programa É Tá expondo ali Situações que a gente Não vê ali E são as estrelas Do programa E não mata A curiosidade Aquela hora do cafofo Já tiveram gente Que transou Com as pessoas Dentro do cafofo Tu já viu isso aí Onde a senhora Tu fechava o olho Ah não quero ver O que você chama de cafofo Cafofo é Embaixo do dedão O edredom Embaixo do dedão Fazia um glu glu Aquele movimento Fazia um glu glu Sempre foi Liberado Liberado Pode fazer Pode chegar Foi liberado Então os que tiveram É E vocês ficavam olhando assim Era voé O pessoal ficava olhando Falando Porra vamos lá Vamos lá Porque porra essa é a melhor parte O Big Brother é essa Pô se eu tô lá no Big Brother Serginho você não tem ideia Do que é 90 câmeras Você tem? Claro que eu tenho Ele já trabalhei Ele fez a fazenda Ele fez a fazenda Serginho são 90 câmeras Serginho E daí pode ser 150 Se tiver uma gostosa A gente vai E faz o iê Faz o glu glu Faz o seu tupupu Tá maluco? Eu quero saber Ainda mostra Deixa eu falar Como é que funciona A vida de um diretor Do Big Brother O Boninho Tem uma aplicativa No celular Ele fala no nosso ouvido No fone De qualquer lugar Do planeta Uau É Ele entra na comunicação Ele assiste Os dois programas E ele entra No seu ouvido Caramba Fala Que porra é essa Que você tá mostrando aí Entendi É Então assim Tem A gente tá ali O tempo todo Sob pressão Não tem esse momento De diversão Não tem esse negócio O pessoal Pala e fala O bicho tá pegando No cafu Não Mostra Mostra Pelo contrário A gente fica Tomar cuidado Pra não expor demais É claro Não é um programa De certo explícito Pelo contrário É um programa de comportamento Quando o bicho Começa a pegar muito A gente grava Câmeras independentes Então Eu tô falando o seguinte Você não mostra no ar Mas o pessoal tá filmando ali Tudo é gravado O bicho tá pegando Nessa hora que o bicho tá pegando Quantas câmeras se juntam Porque deve se juntar um grupo Ele vai falar O bicho tá pegando Os caras 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 São 8 horas De trabalho Pros caras Num corredor escuro Com segurança Rodando Com câmera Porque assim É uma ditadura Pros câmeras Porque já teve de tudo Entendeu Isso já Já aconteceram Muitas coisas No corredor de câmeras É mesmo É Acontece de tudo Se o cara tá ali 24 horas ali Entendeu Então Peraí De tudo o que Eu tô falando O cara que fez xixi É loucura O cara que dormia É loucura É loucura Deve ser muito louco Eu já entrei lá uma vez Na casa É loucura No meio de um lá Eu vi realmente Um corredor escuro Com trilho Que fica Andando pra lá E pra cá E nós diretores Gritando no ouvido dele Fecha Vai mais Segura Vai É loucura É loucura Não para Caramba Agora me mata uma curiosidade Que porra Eu fiz a fazenda Dentro do banheiro Não tinha câmera A gente tinha que entrar Dentro do banheiro A gente tinha até Tirar o som Do microfone Pra não ficar mostrando Ali coisa que você tá fazendo A intimidade É Então é esquisito Agora no Big Brother É verdade que a câmera Mostra você na privada Mostra você Dentro do banheiro Olha É claro que não mostra Pra televisão Mas eu digo Os dois banheiros Únicos Têm câmera É uma câmera De cima Zenital Bem colada Na parede Ou seja A pessoa se sentar Você não vê nada Né E agora é uma questão De segurança Gente Porque já a pessoa Pode desmaiar A gente tem que ter O mínimo de controle Né Mas elas ficam Em monitores Bem pequenininhos Num canto É uma coisa Que tá distribuída Pelo CATV Só os diretores Têm acesso Entendi É tudo muito controlado Né A gente tá o tempo todo Sendo auditado Ali também Então Até pra dever Não fazer uma besteira Às vezes uma pessoa Pode estar meio alucinada Chegar e fazer uma besteira Dentro do banheiro Então pode acontecer tudo É pode acontecer tudo Mas é desagradável Você fazer suas necessidades Com uma câmera Mesmo Mas eles botam de trás Foi o que ele falou Aí a pessoa quando senta Você não vê Ah tá Eu fiz quatro horas Nunca vi nada Aquele que fica no monitor É Porque Às vezes você vai lá Faz uma masturbação Normal Ué Ninguém se masturba Lá dentro do Big Brother O Rabelo Pá Mas isso nunca foi escondido É isso aí Não Mas tô dizendo Mas porra Tu tá ali E tal Pá Os cameramentos Tudo Pá Vai falar Pô meu irmão Tô com inveja Desse cara aí Pá Sei lá né Rabelo Porque é uma loucura Isso é Vai ver cá Qual foi o programa Mais louco Que você Você já fez tantos programas Você Você implantou tantos programas Foi o mais complicado E o mais agradável Desses todos que você já fez Dessa história toda tua Você tem 34 anos de carreira Você já passou por tantos programas Porra Que Pô Mas foi o mais complicado Assim Mais difícil pra você Que porra Tu Olha Todos são um pouco complicados Porque como eu falei Eu sempre fui Um diretor Que entrei pra solucionar Alguns problemas Por eu ser Minha formação Antes de fazer cinema Eu fiz engenharia Então Eu sou Saber resolver o problema Eu sei Sou técnico Sou cartesiano Entendeu Sou bom de orçamento Sou um cara honesto Então eu sempre fui um cara Que solucionei alguns problemas Então assim Quando eu fui Eu fui pro Caldeirão do Hulk Eu fui trabalhar com o Palito O Rodrigo Sebriã Que era um cara incrível Que era o diretor geral Mas que Não tava Meio um burnout Porque era muita pressão Era muito sucesso O Caldeirão Um programa muito gigante E eu sempre trabalhei bem Em dupla com outros diretores Né E aí cara Foi uma fase Áurea da gente O Caldeirão Era um programa complicado Porque Lata Velha Era um projeto Né Que a gente pega o carro De uma pessoa Transforma a vida Lado Ocilar Eu fui a pessoa Eu fui que ajudei A tirar o lado Ocilar Da classe média E levar pra comunidade Eu sempre fui um diretor De comunidade De favela Por ser diretor de carnaval Há 35 anos É Ter nascido em Santa Tereza Entendeu Ter sido criado Né Então eu tive muito acesso Às comunidades Né Minha formação Minha formação Católica Cristã Um grupo jovem Eu rodava muito E eu fiz muitas Amizades Durante o carnaval E central da periferia Eu fui o cara Que ia na frente Junto com o irmão do Viana Pra descobrir os lugares Que a gente ia fazer os shows Né Central da periferia Foi um momento Muito importante Central da periferia Né Aniversário da Regina Cazê Foi essa semana Né Regina É uma pessoa incrível Foi aniversário dela Na Regina Foi aniversário da Regina Foi aniversário da Regina Regina Cazê Vai ganhar um iê iê Que é outro Trator também Ganhou na General Entendeu São pessoas São apresentadoras Que a gente Acaba aprendendo Com elas Sim Que tomam conta Do negócio Tu trabalhou com o Faustão Eu trabalhei com o Faustão Muito na Copa Eu fazia sempre Eu fiz todas as promoções Da Copa Sempre fui um cara De comercial Então aqueles sorteios Da Copa Que tinha Sim E eu passei Um período Do Faustão Eu fui meio Interventor Num problema De crise Eles me tiraram E eu fui lá Organizar Tava tendo alguns problemas De produção musical Tava tendo Meio caos Dois ou três diretores Eu fiquei lá Você foi lá Dar uma organizada Eu fiquei lá Um tempo Organizando a casa E eu também Só que o que acontece Eu sempre fiz tudo Então eu sempre fui o diretor Do Criança Esperança Sempre fui o diretor Do Carnaval Sempre fui o diretor Do Roberto Fui o diretor Do Rock in Rio Fui o diretor Do Lollapalooza Cara Você se especializou Totalmente em shows Em grandes shows Em grandes shows Em grandes eventos Eu fiz a transmissão Primeira transmissão grande Que eu fiz Foi o Voodoo Lounge Que eu fiz com Boninho Que foi o Rolling Stones Um mega evento No Maracanã Depois eu continuei Eu fui nesse show até Eu fiz U2 Transmissão do U2 ao vivo Fiz The Police Fiz Alton John É E eu tive produtor A vida inteira Nossa relação Na TV Globo Na década de 80 90 Nós éramos pessoas jurídicas Nós tínhamos liberdade De fazer outras coisas Então eu produzi Todos os shows pop Do Multishow Eu fui o primeiro diretor Do Prêmio Multishow Eu que dirigi Eu produzi O Prêmio Multishow Quem tava lá Na direção Eu tava lá Caramba Quando eu fui lá Do Multishow Era o Era o Pessegueiro Que tava lá O Pessegueiro Que é meu amigo Albertão Alberto Pessegueiro Estudou comigo Lá no Panetone Vieira Meu brother E abaixo dele Tinha o Leves Zatac O Zatac Leves Zatac Que é muito amigo Do Rui E tinha o Christian O Christian O Christian já tava O Christian Tá antes de todo mundo Só da época Que tava o Wilson Wilson Cunha Wilson Cunha Conheço Multishow O Passego do Big Brother Cresceu muito Porque quando acaba O Big Brother Vai pro Multishow E isso Alavanca bem O Big é um fenômeno Porque ele alavancou Globoplay Alavancou Multishow Na época Globoplay Ainda tava lá no início Em que não tinha Esses conteúdos Todos lá E ele já tava Alavancando 2021 Além do Big Brother Eu fui fazer Uma eliminação Na Multishow Um dos meus Mais divertidos Trabalhos Foi esse Porque eu saia Na quarta-feira Pra fazer a eliminação E foi um sucesso Que era a Ana Clara E o Não, antes Era a Vivian Com o Bruno de Luca O Bruno de Luca E a Vivian Fazia aquele Divertido Cara, eu tirei De 0.4 E foi a 9 De audiência Que legal Foi um sucesso Eu coloquei a Xuxa O Viva A gente sempre apela Para as amigas A Xuxa A Ana Maria Braga A gente vai Ah, eu lembro Porque tava a gente Na tela Na tela, exatamente Falava de casa Foi um sucesso também É verdade Eu opinava O Faustão Ele acabou de fazer Um transplante de rim Agora, graças a Deus Foi de rim? Foi de rim Coração Agora, coração Ele fez de coração E agora, ontem Foi internado E fez um transplante de rim E falaram que deu tudo certo Pelo menos Pelo menos Essa é a notícia Que eu soube Que ele fez um transplante de rim Entendi Aqui é a matéria que eu li Era um novo transplante Eu achei que ia transplantar O coração também de novo O novo transplante Foi o transplante de rim Que deu tudo certo pra ele Faustão Uma pessoa maravilhosa Foi um cara incrível Ganhei muita camisa Ganhei muito relógio Ele era carinhoso mesmo Ele era muito carinhoso Com a gente Sabe? Outro dia eu saí em defesa dele Que alguém falou É, teve uma polêmica aí Teve uma polêmica Que foram falar que ele era isso Era aquilo Falei, cara, impossível Mas falar o que? O que que falaram de Faustão? Caramba Pelo que eu li Acho que foi o Luquete Não sei o que falou Foi Que uma menina Da produção Que trabalhava na produção Tirou a própria vida E fez o que? Tirou a própria vida Foi o que eu li Não teve isso Ah, tá A Angela Sanders Uma coisa assim Era o Mário Diretor E aí foram ocupar O Faustão O Faustão E aí você veio E falou que não Que pelo contrário Ele era muito carinhoso Inclusive Nesse momento Eu fui um dos diretores Que foi chamado Para entrar no lugar Da Angela Sanders Entendeu? No momento de crise Sim Eu fui chamado Pelo próprio Fausto E pelo nosso diretor Ari Nogueira Que era o nosso diretor E eles queriam Que eu entrasse no Fausto Para substituir a Angela Foi quando eu falei Não, olha Não sei trabalhar assim Entendeu? Mas eu vou entrar Vou corrigir A gente vai se acertar Entrei Passei um tempo A Angela continuou Mas a Angela É um ser humano Então Não é culpa do Fausto A gente, cara Diretor na TV Globo Nunca pede para entrar Nem pede para sair Entendeu? Nós somos ali, cara Funcionários Se você não tem resultado Você é trocado Mas eu não estou nem Sabendo isso A pessoa tirou a vida Por causa do Não Não sei Por isso Tentaram falar isso Intentaram vincular Uma coisa a outra Vincular uma coisa a outra Entendeu? Que a culpa seria Do Fausto Do Fausto Silvio Eu acho que não tem nada a ver Também Até porque quem faz isso A própria A culpa é dela Foi ela que fez com ela mesmo Entendeu? É tipo O Fausto O Fausto é uma das pessoas Mais educadas E respeitosas Não tem um tratamento Ele quando não quer trabalhar Com a pessoa Ele tira a pessoa Não tem É uma pessoa muito direta Entendeu? O Faustão Pelo que eu conheço Faustão Que eu já conheço há muitos anos O Faustão é um tremendo De um bom caráter Pelo que eu conheço Ele É um cara que sempre ajudou Os amigos Sempre tentou Sempre ajudar os amigos É um cara que sempre Está presenteando as pessoas Carinhoso Carinhoso Isso é a minha referência Trabalhei com o Faustão Fiz o filme Inspetor Faustão é um malandro Convivi com o Faustão O Faustão Quer dizer Vocês estão falando De um assunto Que eu não sei Agora estou dizendo Não, não Isso aí eu li Eu li A pessoa do Faustão Pestisando a ver coisas Não vale nem a gente continuar Não, é Vamos pular Eu só falei Porque eu li Eu estou falando O Faustão é um tremendo De um bom caráter É uma pessoa Que sempre ajudou os amigos Tem um coração maravilhoso Então, quer dizer Enfim Mas você O que você achou Nessas mudanças todas Da ida do Mion E a ida O Hulk passou para domingo O Mion entrou para sábado Você que é um cara Que tem um visionário De programas O que você O que você está achando Da Rede Globo agora Com tantas mudanças Que vem e vai Gente saindo Outras pessoas entrando Cara, olha São dois horários Muito difíceis Sábado e domingo Você sabe disso É um horário complicado Porque está todo mundo na rua Então, assim Vai onde está dando certo Né Eu achei estranho Não é que eu sou estranho O Luciano continuar com Dança dos Famosos Eu sou meio brigão Com os formatos Entendeu? Eu acho que a gente tem Criatividade para criar os produtos Coisas novas Não precisa ficar naquilo Então, assim Eu sempre bati muito nisso Por que a gente está fazendo O tempo todo Formato, formato, formato Se a gente pode criar Entendeu? Então, assim Quando eu estava em 2012 Com o TV Xuxa Eu tinha acabado de fazer Kid X Que era um formato Nosso Entendeu? E aí Cara, foi um tremendo sucesso Muito antes de Kids Do Kids Do Voice Kids Entendeu? Então, assim Eu sempre briguei Para a gente ter conteúdo Original Então, é difícil Para você, um diretor Trabalha só com formato Formato, formato, formato E acho que a TV Globo Acabou ficando muito engessada nisso É porque Os formatos Vêm lá de fora E as pessoas adaptam aqui Esse programa da Ivete Sangada É o formato lá de fora É O formato É O programa Endemol Inclusive produzido Pela própria Endemol É, né Uma produção independente Que é o futuro da TV A TV aberta Ela teve uma sobrevida Na pandemia Mas ela está indo Naturalmente Para Transmissões Esportivas Jornalismo Grandes eventos O que você acha Que é o futuro da televisão? Da TV aberta? É, da TV aberta O que será a TV aberta? Para você A TV aberta Ela ainda vai ser Um grande meio De comunicação Por causa da desigualdade social Então, assim As pessoas Ainda Tem pessoas Que só tem acesso A televisão E vamos falar claro Mesmo que você fique Tendo acesso Do celular Que é o que as pessoas vivem Você chega em casa Você desliga o celular Você quer ver um pouco De uma tela grande Você quer ver um filme Você quer Então a TV vai existir Não tem como Mas depende muito da idade Os jovens não querem Olha Essa garotada Essa garotada De 18, 19 anos 20 anos 17 anos 16 anos Esses meninos Não tem mais conhecimento De televisão E eu sou o cara Que eu faço televisão Hoje eu estou lá Lá no Ratinho Eu sou um cara Que adoro a televisão O Ratinho tem uma ótima audiência Só que não é Mais daquela audiência Que a televisão Não tem mais daquela audiência Que tinha antigamente Dois dígitos pra cá Dois dígitos pra lá Hoje é seis, cinco Hoje é seis, sete Oito, cinco, seis Todo mundo Solta foguete Os programas todos Você vê lá Rearte A fazenda Não sei o que Pô, tu fala Pô, meu irmão O negócio bem produzido Chega lá Dá oito pontos Sete, seis Cinco, seis Cinco, sete E tal E legal O pessoal está satisfeito Já é uma vitória Só que a garotada A garotada Hoje em dia Eles Ficam nesse tablet aqui E tal Mas quem paga Estou falando mentira? Estou falando mentira? Não, é verdade Quem paga a conta É a garotada Ou a galera mais velha É a galera mais velha Então assim Não dá Eu sou a favor Eu luto Para que as pessoas Continuem, por exemplo A nossa população Vai envelhecer Não tem jeito Você andar na rua Eu tenho andado Muito mais na rua Eu não andava de ônibus Nem de BRT Nem de metrô Porque a gente Só andava de carro Então eu Esses dois anos Que eu estou mais em casa Eu tive chance De voltar a andar na rua Então a gente vê As pessoas mais velhas Os trabalhadores São mais velhos Entendeu? Todo mundo no celular Sim Mas eu tenho a impressão Que a TV aberta Com a pandemia Teve uma sobrevida Teve Na pandemia Meu irmão Todo mundo viu tudo É que o jovem Eu nunca tinha visto uma série Eu nunca tinha visto uma série Na pandemia Eu estava em casa Eu comecei a ver série Porque série é uma coisa Que te prende E foi o bom Do streaming O que vai ter que mudar Vai ser a dramaturgia Não adianta você achar Que você vai ter uma novela Você vê aí O que a dramaturgia da Globo Vem errando Né? É, está difícil Não tem As últimas novelas Não acertaram Então Está passando um momento De transição Que eles não estão sabendo Direito para onde ir É, porque ainda é um formato gigantesco Não dá para você mais ter Uma cidade cenográfica Daquele tamanho Não se paga mais a conta Né? Como o próprio carnaval Né? O próprio carnaval Pô, mas essa mudança Foi um tiro no pé aí Que eles deram aí De não botar mais jornalistas Botarem Influenciadores É, pois é Todo mundo reclamou Foi uma coisa geral Eu recebi muita mensagem Porque eu como Eu fui diretor do carnaval As pessoas recebendo mensagem Eu não estava assistindo Eu não assisti no domingo A Simone foi trabalhar Que ela está trabalhando Sim De produtora do Ricardo Amaral E foram ver o carnaval E eu fiquei em casa Jogando videogame Então eu não Né? Trocou o carnaval Até porque você já viu o carnaval Você deve estar por aqui De carnaval Não, e realmente Eu assisti um pouco Da Band No dia anterior Né? Eu queria ver como é que estava E acabei esquecendo Sim E não assisti Fui dormir cedo e tal E aí vi a polêmica toda Né? Aí fui querer assistir Porque são meus amigos Minha equipe Claro Vamos falar claro A equipe que está no carnaval É um pouco a minha equipe Sim Carnaval você não desenvolve Uma equipe da noite para o dia Né? No carnaval você Estou lá há 30 anos Né? A gente desenvolveu aquilo ali Aí eu fui entender O domingo foi lindo Foi maravilhoso Não dá para dizer que a transmissão Foi horrorosa Com um show de iluminação Césio Lima Meu parceiro Fez um Primeira Pela primeira vez Você usando a iluminação Para usar a dramaturgia Das escolas É verdade Isso foi legal Um show de imagens Inovador De drone Mas o que aconteceu Que o entretenimento Nunca cuidou Dessa parte De entrevistas Na abertura Nem no encerramento É jornalismo Então Ninguém tem essa expertise A gente sempre começa A transmitir do ala a ala Então Historicamente Sempre foi uma Uma área de conflito Jornalismo Entretenimento No carnaval Sim E era uma área de conflito Mesmo Por exemplo Eu tinha O meu interlocutor Do jornalismo Vou te contar A série Primeiro é Primeiro foi O próprio Schroeder Sim Que virou presidente É Né? Depois o Amaury Soares Também Que vira Que agora é o atual presidente Né? A Globo É Mariano Boni Que também é um diretor De gêneros O próprio Ali Câmion Tá lá presente No carnaval Que é o diretor De jornalismo Então assim A pressão Do ao vivo Político De jornalismo Era gigante Assim A gente sabe disso Quem pode entrevistar Quem não pode Época de eleição Fulano é bicheiro Fulano não pode E tal Então assim E a briga Jornalismo E Entretenimento Era tão grande É Que Tiveram momentos tensos Mesmo Né? Sim É mesmo? Naquele acidente Que teve Com o carro alegórico Que espremeu a pessoa Espremeu Assim Virou No meio do desfile Virou Um Um Horrível Uma coisa de jornalismo Aí o cara gritava Pro helicóptero Fecha 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 Eu ficava vendo aquela Não abre 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 Não Vai mostrar isso Abre 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 Por quê? Porque não E aí a gente teve Gente é um desfile Isso não é jornalismo A gente tem que cumprir Tem um contrato Tem que mostrar a escola Esse pessoal do jornalismo Já fecha Porque vira jornalismo Foi assim no incêndio Foi assim A gente tá ao vivo ali E o helicóptero sempre é comandado pelo jornalismo A gente aluga o helicóptero de jornalismo Então Globocop Cara Eu acho que teve vitória O Glô na Rua funcionou Que foi acho que por todos os estados Entendeu? Cara, carnaval é uma festa difícil de você mostrar Uma ópera que você só conhece na hora É Hoje em dia tem os ensaios técnicos Mas é aquela que tem uma ópera É Você não sabe onde é que tá a surpresa Onde tá o Não, a gente se prepara Rabela A gente começa a ir em outubro nas escolas A gente tinha uma equipe Em todas as escolas Reunião com carnavalesco Reunião com tudo A gente tem um book A gente desenvolvia um livro Tudo que você imagina É mesmo? Só com o tempo Ala, ala Ala, ala A gente sabe exatamente o nome da pessoa Em cada posição do carro É, sim Entendeu? Porque você tem que acreditar Só que isso Isso foi perdendo Por causa de orçamento Então no último carnaval A galera tava entrando em dezembro Em janeiro E eu acredito que Essa equipe que fez o carnaval É a equipe que veio do Voice É a equipe que não tá envolvida O ano todo com carnaval Como ninguém mais tá envolvido E por que que houve as críticas Que as pessoas criticaram? O que que aconteceu? Porque eu soube Foi isso, né? Que as pessoas falaram que Não botaram jornalistas? É, que tava sem conteúdo Que tava meio esquisito Que as pessoas não sabiam dar Porque tem um approach legal Você é a favor que mantesse o jornalista? Ou você achou que essa mudança foi legal? Na sua opinião como diretor? Olha, a gente tava muito acostumado Com o jornalismo Porque eles vivem aquilo Eles estudam muito Entendeu? O que eu... Né, Zara? A gente ia pras escolas E cruzava com o Zé Roberto Com a Fátima Com a Mariana Com o Escobar A gente estuda Cara, era um trabalho muito sério Nesse sentido Eu não sei se essa equipe Teve tempo de fazer isso Entendeu? Eu acho que não Acho que foi uma decisão comercial Sim Porque os apresentadores Os âncores de jornalismo Não podem fazer merchandising Então tem uma decisão comercial Ah, é verdade Tem essas coisas Agora, tudo que é novo também Cara Choca É, também tem isso Então você acha que os influenciadores Entraram por causa dos merchandising Porque os jornalistas Não podem fazer os merchandising É, um dos motivos Um dos motivos é esse É, eles não podem fazer comercial Eles não podem fazer Por compliance na empresa Eles não podem É, eu acho que também Cara Eu saí da TV Globo Porque teoricamente Eu tinha ficado mais velho Né Que a gente fica Fiz 60 anos e tal E ano passado Eu fui convidado Pra dirigir o TikTok Awards O prêmio do TikTok Olha, bacana Então eu fiz a direção Daquela transmissão ao vivo Quatro horas ao vivo Né Pra gente A Hub, né Luciano do Alimbi Parceiro Me levaram E a gente Cara Fiquei impressionado Com a nova linguagem O que é o TikTok Né Então assim A gente não Não dá pra se fechar os olhos Não É uma nova tendência É rápido Tá acontecendo aí com a garotada Né E essas dancinhas Esses maluquices todas E vai que vai, né Bicho Então Eu achava E dá uma graninha boa pra essa turma Eu achava que era isso Mas hoje o foco é outro Eu acho Hoje o foco Ah é? Qual é o foco? Conta aí Hoje o TikTok tem vários departamentos Entendeu? Tem uma área de limpeza Tem uma área de livros De cultura Eles estão abrindo pra outras áreas Que não é só dancinha Agora A impressão que eu tinha sempre é de dancinha Então mas não é de dancinha? Não É De bobagem, de piadinhas De coisa, de acontecimentos De pegadinha Não, eu também achava Só isso Mas não é Não é Já é uma plataforma de conteúdo É, de conteúdo sério Inclusive Exatamente De cultura Ô Mário Me diz uma coisa aqui Uma coisa que eu fiquei muito impressionado Outro dia eu tava Eu tava lá E o nosso diretor aqui O Silas Tava assistindo Um jogo de futebol No Youtube Pelo Cazé, né Cazé Pelo Cazé Uma decisão Até um jogo São Paulo e Coríntios São Paulo e Coríntios São Paulo e Coríntios São Paulo e Coríntios E ele tava falando Meu Deus do céu Quando que eu ia imaginar Na minha vida Que eu ia ver um jogo São Paulo e Coríntios Num canal do Youtube Que não fosse num canal De televisão E quando você imaginar Que você ia ver na TV Globo A imagem escrita TV Cazé lá Eu vi outro dia Não, passando Eles passando o gol Que só a TV Cazé tinha O Cazé O canal do Youtube Pô Compra direitos É, o canal do Youtube Compra direitos Do Forrasse pras outras emissoras Do futebol Esse é um fenômeno Que vai acontecer Então Isso antigamente Era inconcebível Como é que você explica Isso Você que é um cara Você que é um cara experiente Como é que você explica Que um dia Isso fosse acontecer Porque futebol é uma coisa Que Desde que a gente Se entende por gente É na Rede Globo É na Bandeirante É verdade Quanto mais No São Paulo e Coríntios É Bande Globo Geralmente É, bom É, cara Direitos de imagem Direitos de imagem Em todos Direitos de autor Direitos de imagem Você sabe que é uma coisa É a moeda É a moeda mais cara de troca Carnaval é a mesma coisa Direito de imagem O carnaval é muito caro É muito alto Então O que que acontece É seu com o futebol Pela legislação Né A partir de 2024 Os clubes são donos Do seu Da sua imagem Né Hoje a gente tem vários clubes Com TV TV Flá É forte A gente tá vendo que tá Tá surgindo Outras maneiras De transmitir futebol Né Então O Cazé aproveitou a Copa do Mundo E foi perfeito O cara Pô, esse cara é um fenômeno O cara é um fenômeno Queria trazer o Cazé Aqui, ô Cazé Pô, vem aqui fazer o iê-iê Pô, qual é Cazé? Nós somos teu fã, brother Qual é, Gruglu? O Cazé é bacana O Zico amanhã vai estar aqui Sabe o que ele falou? Que ele não era nada Assim, que ninguém Né Tinha muita pouca audiência E ele convidou o Zico E o Zico foi O cara foi Não interessa Foi Eu até vi um pedaço dessa aí O cara tava emocionadão Pouca audiência e tal Eu vou aí fazer Ele falou que ele é muito grato ao Zico Porque o Zico é aquela humildade O Zico vai estar aqui amanhã com a gente É aquela humildade Foi lá e fez entrevista com o Cazé Nem sabia que era Cazé Nem nada E o Cazé agora virou um fenômeno Mas naquela época Ninguém sabia que era Cazé Eu fiz uma homenagem pro Zico No TV Xuxa 2012 eu fui pro TV Xuxa Eu tava no Caldeirão O pessoal tá perguntando Você pra falar da Xuxa Gente, a Xuxa Se você for na minha casa Tem porta-retrato da Xuxa Com a minha filha Xuxa com a minha esposa Xuxa comigo Porque a gente Quem conhece a Xuxa sabe A Xuxa é apaixonante Ela é Ela tem o brilho Eu tava lá no navio Esse final de semana Ela tem o brilho Que é só dela E as pessoas podem falar O que quiser Mas ela tem uma luz A luz que é a luz dela E a Xuxa Na minha vida Assim Eu tava em São Paulo Eu tava dirigindo o Megaton Eu fui pra São Paulo Pra dirigir o Megaton Que foi um projeto Muito difícil de fazer O Megaton E tu foi longe agora Não, porque ninguém queria O Tom A Marluz queria o programa do Tom Mas o humor da Globo Não queria o programa do Tom Porque você sabe Que você é humorista Você sabe Que você já conviveu Você fez zorra Fiz Então você sabe Até a contratação aí Com o Tom mesmo Ele chegou a fazer o zorra Eu acho O roqueiro sei lá o que Coecão de couro Depois eu vou contar a história Do Pete Bish Eu fui um dos criadores Do Pete Bish Ah, olha só Eu fiz esse quadro Eu e Cláudio Paiva É mesmo Na história do Pete Bish Ele era muito engraçado Aquele quadro Era muito engraçado Mas deixa ele contar Papai Não, você O Megaton Eu não sei como Eu não perdi o emprego Porque Era um humor Muito mais radical E pesado A Marluz queria A Marluz Fechou com o Tom Que ele teria O programa dele E assim Um programa É caro Você ter o seu programa São alguns milhões Por ano Então E eu tive essa missão E era o Manga Na época Que foi responsável Para Carlos Manga Carlos Manga É o Manga Que é aquele trator Entendeu? O Manga É um cara das antigas E o Tom e ele Entraram um pouco Em conflito Sim Porque o Tom Estava chegando também Então tinha toda Uma dificuldade De tráfico de câmera De decorar texto Mas é Cara Mas é um rei do improviso Opa Gênio Então a gente conseguiu Para São Paulo O Tom é meu padrinho De casamento Tom é meu padrinho Que legal Eu conheci Simone No palco do Megaton É verdade A gente se conheceu No Megaton E aí só que No meio daquele auge Todo Aparece uma crise No Marlene E Xuxa Brigaram Foi nessa época Acabou o planeta E estava tendo Uma revolução Que a Xuxa Estava fazendo O programa dela Com as câmeras Na mão Já tinham passado Quase cinco diretores E não conseguavam Botar o Xuxa No mundo da imaginação E aí O Eduardo Duarte Figueira Me ligou Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Eu estava morando Em São Paulo E tive que sair Do Tom E vim pro Rio Pra gente implantar O Xuxa No mundo da imaginação Aí você imagina A Xuxa A Xuxa Vavá O Paquito Andressa A turma Dirigindo Fazendo Com a câmera Impressionante O gajo Que a Xuxa Estava naquela época Que não foi isso aí Isso aí foi 2001 Bem início É, 2001 Mas acabou o programa Não entendi Ela brigou com a Marlene Nessa época Mudou o formato Ela queria voltar Fazer coisa que criança Ela queria fazer coisa que criança E a Marlene não queria Exatamente E aí Houve o envolvimento E aí eu fui Trabalhar com ela Pra desenvolver E a gente fez O Xuxa No mundo da imaginação A Sasha Estava numa fase Ali A gente chama Sasha Times Porque a Xuxa Ela todo dia Botava a Sasha Pra dormir Todos os dias Ela parava a gravação Ia pra casa A gente ficava esperando Ela voltava A hora que fosse Dez, onze horas da noite Ela achava pequenininha Hã? Ela achava pequenininha Sasha tinha Dois, três anos Entendeu? E foi um sucesso Porque Cara Se você parar hoje Pra ver De zero a oito anos Depois veio o Xuxa Só pra baixinho Cara Que é um projeto incrível De alfabetização Em massa Porque Queira ou não queira A televisão É uma babá eletrônica Tem muita gente Que larga a criança Ali na frente da televisão Não existiam tantos aplicativos Não existia Antigamente era assim Hoje em dia não é Hoje em dia não Hoje em dia é o celular Hoje em dia As pessoas largam Os programas infantis Nem podem existir mais Porque você não Não existe O patrocinador Pela lei Você não pode Vai fazer programa infantil Que está caindo agora Pelos que eu estou lendo Parece que a legislação Vai mudar Realmente É um dos principais motivos Que se parou produzir Programação infantil Na TV Globo Foi porque a legislação Proibia você fazer anúncio De alimento Eu sou da época Que eu estava no SBT Eu competia Com a Rede Globo Eu competia com a Rede Globo E o nosso programa Era todo vendido Então era Era chicletinho Era danoninho Tudo ligado a criança Era vinculado Bicicleta calói Tipo Não pode matar cigarro Não pode mais Meu programa todo Era vendido O Walter Zaghali Na época Que era o diretor comercial Que era o Rubens Carvalho O Walter Zaghali E eu sempre ia na sala Do Voltinho E falava Serginho Teu programa é todo vendido De repente Naquela época Nós estamos falando aqui De 1986 Eu fiz programa infantil De 1986 até 1994 Eu fazia o show do malandro De criança na Rede Globo Porque o Paulo Neto Era o diretor E tudo mais Então de repente Aí veio o TV Colosso Eu continuei Eu comecei a fazer o show do malandro No SBT Mas de repente Vem uma lei Que acabou Merchandagem Que a criança Não podia mais ver Merchandagem E aí não existe Programa que se põe De pé Sem comercialização Então hoje em dia Não existe agora Você está falando Essa lei está mudando Essa lei vai voltar Eu li que está sendo estudada Agora por esses momentos Eu acabei de ler Nessa semana Que estão revogando essa lei Para poder ter como comercialização Mas agora já está extinta A programação infantil da Globo Há muitos anos Já está extinta Não vai voltar nunca mais Porque eles fizeram o Globo Para tentar migrar Para a internet Agora tem um canal específico Então é mais difícil Você ter Agora Antigamente a gente competia Eu era do SBT A Xuxa era da Rede Globo Tinha a Angélica Tinha a Mariana Tinha a Mara Tinha o Bozo Agora antigamente Aquele negócio Tinha desenho Amanhã era da criança Amanhã era da criança Amanhã é tarde Amanhã é tarde A tarde também É para adolescente A tarde E a noite adulto Aí tinha aquela Desenho animado E a gente fazia Nossas brincadeiras Eu tinha o Malandroves Que o pessoal chutava A bola no pé Eu tinha o Super Malandro Eu criei a Porta do Desesperado Que foi um fenômeno Até hoje Eu tenho que fazer a Porta do Desesperado No show Eu fazia o Porta do Desesperado Na Rede Globo Eu fazia também Levei a Porta do Desesperado Para lá Depois voltei para cá Então Tinha as brincadeiras Que era o Bicicleta Calói Tinha as brincadeiras Que era o chiclete Aquele Brinquedo Babalu Aquele negócio Que pula Bom de gol Como é aquele negócio Que pulava Pogobol Pogobol Era sensacional Sorvete Então tinha a competição Da Kibon Aquela negócio Pular no saco Aquelas coisas Só que Agora meu irmão Não existe mais nada E eu acho que Dificilmente Isso vai voltar Eu acho Para a TV aberta Eu tentei voltar Com a TV Colosso Várias vezes A TV Colosso Saiu do ar Quando não era para sair Saiu no ar no auge Entendeu? Quantos anos Foram o TV Colosso? Foram 4 anos 4 anos Parece que foi mais É Foram 4 anos Então é 94 Engraçada a impressão De que foi Que era mais Porque ali vendeu também Produto que nem Vendeu Foi música Foi Produtos Foi boneco Foi tudo A gente ainda fez show Eu fiz o show Conosso Viajamos o Brasil todo Era uma loucura Foi uma loucura Você não tem ideia Que ia viajar com a Priscila Para Manaus Com aquele calor A gente tinha 2 A gente tinha 3 Para botar dentro da Priscila Porque uma só Não dava Jogava gelo Dentro da roupa Da Priscila Oxigênio É a época das cartas Já lembra Que as cartinhas Até hoje Você lembra Aquele endereço Das cartas Da Rede Globo Era rua Satorino de Brito 50 20 50 Sei lá Pô meu irmão Eu me lembro Quando eu fazia lá A porta desesperada Tinha uma sala Tanto no SBT Quanto na Globo Era uma sala Que ficava cheia de cartas Tu abria a porta Aquelas cartas Desabavam Eu tenho trauma Dessas cartas Porque a gente gravava Sorteio da Xuxa Madrugada inteira A gente gravava Com criança Até 10 da noite E depois ela ficava Ainda fazendo Depois sorteio Tinha uma pausa E a gente ficava Aguardando o sorteio Porque não podia ter criança E ela ficava sentada Em cima das cartas Com frentinha E tal É verdade Que loucura Hoje em dia Ninguém tem carta O carteiro coitado Não pega mais carta Para ninguém Não tem carta Não agora tem A compra Da internet Que elas cumpriam Que eu tenho que entregar Ela está trabalhando Agora com volume Eu tenho que ir de carro Eu acho que Um das grandes Vocês perguntaram Da televisão O que eu estudei muito Nesses últimos dois anos Por eu ser Um cara de tecnologia Desde o início Até no próprio Big Eu implantei O cenário virtual Participei Primeiro drone No carnaval Foi o que eu coloquei Junto com o Talma A monetização Da televisão Como é que você monetiza Porque o videogame Monetiza muito rápido A maneira como você monetiza Hoje em dia Quem não estiver estudando Desculpa Monetização Criptomoeda Blockchain Quem não entender Como é que a nova tecnologia De dados Pelo amor de Deus Vamos se informar aí Sérgio Porque eu não sei Pouco É isso Hoje em dia Como é que você compra Como é que você paga Será que a televisão Você vai passar anúncio Para você olhar O supermercado E comprar Videogame não No videogame Você está ali jogando Acabou a sua bala Você aperta o botão Você cai Ao mesmo tempo Já entra lá Um dólar Dois dólares Três dólares Então assim A monetização É muito rápida A televisão Tem que aprender A monetizar Né Estou assistindo a novena Como é que é isso Eu não entendi Cara Desculpa Por exemplo Estão me assistindo aqui Ah 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 você vai comprando Você vai comprando Entendi Como assim No final do jogo Você gastou uma grana É isso Caramba Vocês estão me assistindo aqui Vocês acharam O meu blazer azul lindo Sim Você vai tocar na tela Ao mesmo tempo Já vai te jogar Para a loja E seu cartão de crédito Já está lá Vai comprar esse cara Já comprou Já comprou o blazer É isso que a televisão Tem que ter Entendi A forma da monetização Você está agora aqui A pessoa quer comprar Essa caneca Mas está ali no YouTube O aplicativo Ela clicou O site lá Já vai entregar É você ver que hoje em dia Você está conversando Sobre um assunto A gente está aqui Conversando sobre um assunto Ah não sei o que lá Sobre carro Ah porque eu estou Começando comprar o carro Daqui a pouco Que começa a aparecer No teu Instagram Um monte de loja de carro Um monte de carro A gente está monitorado Você fica sem entender O bagulho Nós estamos chipados Isso aqui está monitorado Será que estamos chipados? Nós já estamos chipados O dia eu estava conversando A gente ainda carrega Ele dentro de uma caixinha Do chip A gente está chipadíssimo Estava conversando com um amigo meu Meu irmão Para que começou a aparecer Um monte de psicólogo No celular dele E falei Pô Meu amigo está maluco Está sendo psicólogo Não acho assim Não tem volta A inteligência artificial Não tem volta a isso Entendeu? E a TV Globo É muito moderna A gente já usa Inteligência artificial Há muitos anos Na Globo A gente sabe O perfil de todos O público A Globo Tem um aplicativo Lá A turma da tecnologia Da Globo É muito avançada Então A Globo Promove o hackathon Que ela pega Todos os hackers Do Brasil E Faz desenvolvimento De tecnologia Isso é um projeto Bacana Que a gente já Na época do 01 A gente apoiou muito Então assim A gente tem hoje Ferramentas Para tudo Você consegue descobrir Quem é que está assistindo Quem está assistindo O que ele faz Você tem um aplicativo Que você sabe Aquele público Daquele bairro Que ele está vendo Na hora que ele vai Na hora que ele sai E assim A inteligência artificial Chegou nas câmeras também Como eu sou especialista Em câmera Eu fiz um trabalho No Carnaval 2019 Com a implantação Da Copa do Mundo De corte remoto Eu reduzi Quase 600 pessoas Na avenida Coloquei todas as câmeras Sendo operadas Por câmeras robôs Da tecnologia Que eu vim aprendendo No Big Brother Câmeras robôs Um sinal Com cabo Para a emissora E o meu corte Era no Jardim Botânico Caramba Então eu só mantive As câmeras da avenida Nem precisou Nem botar lá Não Os operadores Só Os robôs Ficavam da emissora E o corte também E o Rock in Rio A mesma coisa Rock in Rio A gente tinha Nós O Multishow O jornalismo Aí eu fiz um projeto Sob supervisão do Boninho Que a gente Pegou todos os palcos Do Multishow Os palcos Caiu no Projac Eu botei a Mary Moon Na frente de um telão A Mary Moon Ficava na frente De um telão De LED O próprio telão Da Fátima Não dava impressão Que ela tava lá E a gente fazia A transmissão do Projac Ninguém desconfiava Que a gente não estava lá Caramba É os caras E as câmeras escondidas Tu entende de câmera escondida Sim Tu sabe quando tem Uma câmera escondida Tu chega no motel Tu sabe que tem Uma câmera escondida Atrás do espelho Não Porque tá na moda Esse bagulho aí Meu irmão Essa especialização Não Posso falar Tem uns bagulhos Que tá esquisito aí Tu chega no motel E tem umas câmeras escondidas As câmeras As câmeras Que existem hoje Você não sabe Ela pode estar aqui Tem caneta Não tem uma caneta Que vende aí Que é câmera Então brother Porra Cara O bagulho Tá azul Será que o mundo Vai virar um grande Big brother Já é As câmeras De reconhecimento facial Já estão aí É um grande Big brother Então assim Você vai na China Hoje Além da câmera Te observar Ela já te coloca Todos os seus dados Se você tem estrelinha Se você é um bom pagador Tudo Qual o nome daquele seriado Qual o nome Não Show de Truman É tudo bem É o que comanda a vida toda Não Mas aquele outro Black Mirror Black Mirror Black Mirror Que a pessoa tinha nota Tinha Eu sou especialista Em teoria da conspiração Se você quiser A gente começa aqui Isso é bom Eu gosto disso O cara é especialista Em teoria de conspiração Eu gosto disso Esse cara é perigoso Eu tenho medo Quando eu descobri O poder que a televisão Tinha Eu me dediquei mais A trabalhar pra criança Meus projetos atuais Hoje estão muito envolvidos Pra criança Eu quero trabalhar de novo Pra criança Então eu tenho Dois ou três projetos De reality show Que eu tenho desenvolvido Pra criança Pra criança Criança e adolescente Criança e adolescente É o que? Até que idade? É de oito A gente chama de oito a quatorze Ali O reality show com criança De oito a quatorze anos Deve ser um negócio muito louco Sei lá Pois é É inovador Porque ninguém ainda fez É inovador É inovador Alguém ainda fez O formato tá aí Ninguém fez, cara É de oito a quatorze É uma diferença muito grande Mas e a chefe mirim Já teve umas coisas assim Porque oito anos Oito anos com quatorze anos Ele tinha uma diferença muito grande O cara de quatorze anos Já é um malato Já é um malato Eu acho que assim Oito anos é muito inocente Oito anos é muito inocente A gente conviveu com gente De todas as idades No nosso bairro é assim No nosso condomínio é assim A gente tá lá De quatro até dezesseis Por isso que a gente A gente conviveu A nossa sociedade é assim Meninos, meninas Né? E tudo E só que de todas as idades Então o que que eu quero ter? Um programa que a gente consiga reunir A diversidade de meninos, meninas Todos héteros Para disputar conhecimento Eu acho que eu sou a favor Do programa que tem um pouco de conhecimento Ele estimula Entendeu? Então é tudo em cima do conhecimento Então não tem uma coisa muito de idade Sim Que é um pouco do espírito do escoteiro Com a tecnologia de hoje O programa acontece muito No metaverso, na internet E depois a gente vai vindo pro dia a dia Que legal Mas hoje a criança de hoje É muito diferente da criança Que você foi uma criança Sacou? Quando eu fui uma criança Ele tá tentando modernizar Eu tô dizendo Mas é Hoje é muito diferente Bicho Eu tenho uma neta de três anos Eu já pego o celular Já começo a mexer aqui Ela tá sabendo me mexer melhor do que eu Meu irmão Porque eu sou Meio esquisito aqui É impressionante Mas eu acho que isso é função do pai E da mãe E da família Minha filha é ler, cara Desde pequena Entendeu? Eu tinha biblioteca E ao mesmo tempo Ela teve todos os aplicativos Tudo que se dá alta tecnologia Porque eu sou tecnológico Mas ela nunca deixou de ler o livro Nunca deixou de ir ao museu Nunca deixou de fazer a sua aula de arte De estudar Entendeu? Porque isso é importante Eu, por exemplo Eu sou É claro que a gente Não vive mais sem esse negócio aqui Mas a gente tá perdendo muito A sensibilidade Tá perdendo muito Pô, eu tenho aqui um grupo Que eu tenho aqui vários amigos desse grupo Mas eu não encontro com eles Aí eu fiquei pensando Bicho, eu não encontro com esses meus amigos, velho E a maior riqueza que a gente tem na vida Foi feita uma pesquisa lá Nessa faculdade No... A faculdade em que a gente... Ox... Não, sei lá Harvard 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 Eu sempre falo esse nome mesmo sem falar Fizeram uma pesquisa com um pessoal de 80 anos Perguntando pra eles Qual foi o seu melhor momento da sua vida Só bilionário 80 anos Eles eram bilionários Qual foi o momento que você foi mais feliz na sua vida 5% falou Olha, quando eu ganhei meu primeiro bilhão de dólar Quando eu ganhei meu primeiro bilhão de dólar E 95% falou Meu melhor, o momento que eu fiquei mais feliz na minha vida Foi quando eu tava com meus amigos Porque realmente os amigos É a maior riqueza que a gente tem Não existe maior riqueza do que os amigos Você com dinheiro, com poder, com tudo Sem amigos, você não é nada Você vai fazer um churrasco pra quê? Você não tem amigos, você não tem nada É verdade Pô, você vai dar uma festa Se você não tiver amigos, não tem nada Pô, você vai no carnaval Sem nenhum amigo Você fica sozinho ali Então é Esse brinquedinho aqui Que pra muita gente é mais barato Só que a gente pegou o vício Que a gente tem um grupo Todo mundo fala do grupo Você manda um monte de mensagens no grupo Mas você não encontra os seus amigos A gente passa por isso Eu tenho alguns grupos Tá esquisito O mundo tá esquisito Porque você não vê Você tem aqui um milhão de amigos Você não tem realmente um amigo Eu vou te fazer uma pergunta aqui agora Eu quero ver como é que você vai me responder Se você tiver com o seu carro parado Se der um defeito no seu carro Às quatro e meia da manhã Numa estrada deserta Perigosa Pra quem você vai ligar Que vai poder se salvar? Simônio Quantos amigos você tem? Quantos amigos você tem Que vai lá na estrada lá e vai te salvar? Medina Ah, eu tenho uns três 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 Uns três eu tenho Que bom, já é bastante Três amigos Agora, se a gente pensar Você foi um diretor Que ficou trinta e seis anos Na Rede Globo Você foi um cara Que implantou aqui Foi pra lá Fez milhões de colegas Quantas pessoas conheceu Você tem sessenta E você fala Eu só tenho três pessoas Que de repente É lá na estrada E eu vou falar pra você Eu também só tenho dois ou três Também A mesma coisa E aí Você também dois, três E tu acha que isso é normal? Não, mas é a nossa sociedade Quando você deixa de ser diretor De qualquer coisa As pessoas esquecem um pouco você Rola isso Só que a gente aprende A descobrir quem são os verdadeiros amigos Isso aqui está estragando as pessoas E a gente está sendo estragado Por essas pessoas Ao mesmo tempo A gente também está evoluindo Tem muitas coisas aqui A gente sofre por causa disso aqui Porque a gente tem a notícia Cai uma telha Você já vem aqui Caiu a telha Tem uma guerra ali Você começa a sofrer Mas eu acho fundamental Você começar a filtrar Você que é o dono Do seu tempo Se você tentar falar comigo no telefone Você não vai conseguir Eu não tenho acesso Então você está do outro lado Eu consegui Consegui bloquear Antigamente Eu vivia com o celular Do lado Porque a gente recebia Telefoneia e mensagem 24 horas por dia Não tem essa De quatro da manhã Você não atender o teu chefe Não existia isso na nossa vida Aí quando veio aquele azulzinho Você falou E viu a notícia Agora eu já botei Esse é o azul Não, não existia isso Então hoje eu me dou esse Hoje eu me dou esse direito De Tem certas horas Momentos que no final de semana Eu nem tenho Às vezes não abro o WhatsApp Meu amigo A minha mãe tem 91 anos Eu cheguei na minha casa A minha mãe estava chorando Triste Eu falei Mãe, o que está acontecendo? A Marlene A Marlene morreu Não me bloqueou Não me bloqueou Não me bloqueou Cara, foi uma coisa só 90 anos 90 anos 91 anos Porque bloqueou Eu fiquei chorando Bicho Que mundo que a gente está Ô Marlene É verdade Cara, eu não quis comprar agora No navio lá Eu não quis comprar o pacote de internet Falei Pô, não vou comprar não Porque de noite Quando parar na cidade amanhã Eu vou ter acesso a tudo Cara, foi a melhor coisa Que a noite você curtia A noite de show Você nem lembrava de celular Porra, foi uma curtição Todo mundo conversando Todo mundo rindo Dançando Eu falei Caralho, olha só Quando todo mundo aqui Interagindo Um com o outro Conversando Se tivesse que celular Ia estar todo mundo assim Filmando Botando na rede social Mas é um vício Ô Mário Eu duvido Eu pergunto pra você Que está nos vendo agora Eu duvido Quem vai no banheiro Fazer o número dois Não leva E não leva esse bagulho aqui Meu irmão Eu não levo Ah, então tu não faz o número dois Só faz o um rápido Não vem com essa conversinha Que tu não leva Eu não levo Porra, para Mário Porra Eu não levo Eu não levo Estou te falando Mas é assim É, é Porra, tu vai no banheiro Uma vez por mês Duvido que não leve É ali que você fica sabendo de tudo Olha só Quem falou mal Tu vê os comentários Quem falou bem Quem falou bom Quem falou bem Quem falou mal Porra, falar com a Mário É Não Abafo Porra, bicho Isso aqui Está louco, Romário Isso aqui E eu estou com vício Agora que eu olho de dormir Eu fico vendo o Instagram E é como se fosse uma revista Quando eu olho, meu irmão São cinco e meia da manhã E você ainda está no vaso Sentado Você vê de tudo Porra, eu fui na luta do Bambam Agora com o Pocó Porra, meu irmão Eu tenho o hábito agora De dormir mais cedo Bambam, pô, pô, pô Bambam, pô, pô, pô Porra, meu irmão Fiquei vendo aqueles Meu irmão Tá maluco, bicho Isso aqui é um vício E aí Ah, boa pergunta aqui Ô, Mário Outra coisa, bicho Aqui Tu está casado Você é um cara bem casado Eu estou sabendo da tua história Tu nem quer ver mulher Tu não quer ver nada, meu irmão E tu abre o telefone aqui Tu quer ver uma oração Queria ter uma porrada de mulher Um monte Para seu inferno, meu irmão Hein Porra, tu está Falando Vem Tu está ao lado Aí tu está ao lado da tua mulher ali Ela fala Está vendo o que? Eu falo Estou vendo o Instagram Aí um monte de bunda para cá Bunda para lá Elefante As mulheres convidam para o elefante Onlyfans é o elefante Onlyfans Bicho, está maluco Ô, Mário Tem aqui um superchat Que chegou aqui para a gente Do Léo Sérgio Hoffman Obrigado, Léo Aí pela Pela força Ele está fazendo uma pergunta aqui Bacana A era dos influencers Ainda tem fôlego? Até quando? Ou já está acabando? Boa pergunta Eu acho que Léo Sérgio Hoffman Enquanto houver Os viciados Não, ele está vendo também Não, os viciados As pessoas que estão ali Ah, sim, sim, sim Como ele falou Eu acho que os influenciadores Eles vão estar presentes Eu acho que já estão No momento de crise A gente já viu Alguns influenciadores Pisando na bola Tu acha isso? Eu acho que tem Tanto viciado mesmo O problema é esse As pessoas cancelam Assim também As coisas Troca muito Acho que o que vai acontecer É que vai trocar muito Esse fenômeno Da Vanessa Lopes No Big Brother Foi uma coisa bem Bem clara Eu também estava assistindo um pouco Mas pelo que entendi Aquilo que eu vi Ela Muito famosa Porque realmente Quando o prêmio TikTok Ela é muito famosa No TikTok Sim Milhões de seguidores E chega numa casa Que muitas pessoas Não conheciam ela Ela ficou Como vocês não me conhecem Ela vive no mundo dela Então acho que deu Mas uma coisa É você ser popular E a outra coisa É você ser um influenciador De nome Que as pessoas têm Se seguem e tal Mas popular é uma coisa Você anda na rua E a pessoa fala Olha lá o fulano Olha lá o jogador Olha lá o Mas eles são ficando conhecidos São conhecidos Uma coisa é ser conhecido Aqui nesse tablet E a outra coisa Ser uma pessoa popular Eu não conheço nenhum Então eu fico assim Eu chego quando falo Ah essa é a influência Do senhor Eu falei Caraca Eu não conheço ninguém As pessoas estão sendo medidas Pelos números de seguidores Pelos números de likes Mas a gente sabe Que é tudo robô Você compra isso É uma coisa Tem um sistema Os algoritmos Tem várias empresas Que cuidam disso Então É meio polêmico A gente vê aí Algumas dramaturgias Sendo escaladas Pelo número de seguidores Incrível isso Eu acho que começa A ter resultados E sem sentido Né É E a gente já viu Que aqui na televisão Não reverte né Não reverte A A Não Seguidores não vão Pra televisão Ver essa televisão né Não vão Isso é muito louco né Não vão É doido isso Eu espero que agora Os seguidores vão lá Que bom Porque senão Aí tinha que acabar Com a classe dos atores Os apresentadores E era tudo Influencer É Mas Cara Eu não sei o que é pior Entendeu Porque assim Eu sempre estudei né Cara Eu fui ator também Minha vida Paralelamente a isso Eu fui establado Eu fui aluno de teatro É E aí não me falou não Que bom que você foi sensato Cara Foi uma época Que a própria Maria Clara Machado Ele tirou do pau Falei Você vai cuidar Da parte técnica Entendi Que bom né Já te jogou pro caminho certo Não é E a primeira peça Que eu fui iluminar Iluminei uma peça da Sininha Do Marcelo Caridá Eu fui um pouco pra ela De iluminação Do vento Não Sininha Não É do Marcelo Perdido nos espaços Olha só Sininha A Paula esteve aqui A entrevista dela é maravilhosa Ela fala um monte de coisa aí Meu irmão A Mery falou assim Ai o Mário Meirelles Tem uma bomba pra falar Que bomba Meu irmão Bomba de chocolate Bomba de creme Que bomba Não Ele vai Fazer uma bomba Você Você fica esperto Porque a bomba Pode explodir Vai explodir a sua mão Não tem nada Eu não conheço meu irmão Quer falar Quem quer falar Que bomba Que bomba é essa Não tem bomba Não pode falar Porque a gente gosta de bomba Que bomba é da corte Não Olha já Eu fui bem recomendado Pra eu tomar cuidado Com vocês Que vocês vão Vocês vão rindo Vão brincando E depois Não Aquilo é Fica todo mundo arrependido Do que fala Aqui é tranquilo Mas se quiser falar Uma bombinha Pode falar Que a gente gosta De uma fofoca também Não teve bomba Não teve bomba Não Todo mundo me pergunta Por que eu saí da Globo Se eu saí Se eu fui demitido Se eu não fui demitido Se eu vou voltar Se eu não vou voltar Eu acho que você ficou chateado Que você foi demitido Porra Depois de 34 anos De ser demitido Dá uma dor no coração Que tu ficou com vontade De ir lá E saber por que Que tu foi demitido Pode Pode falar aqui com a gente Se quiser chorar Não Se quiser chorar Na realidade Eu tive Na realidade Eu tive um burnout Mesmo Tipo assim Era É muito trabalho Era muito cansativo Na pandemia Eu sou meio claustrofóbico Então A coisa da máscara Pra mim Foi muito É Sofrido E também Eu perdi Eu perdi A audição Perdi 50% Da audição Muitos anos De fone Sério? Eu perdi 50% Eu uso aparelhos Você vê tem um aparelho Aqui Olha Nunca percebi isso Cara Mas por causa do fone Cara Cara Que louco Eu escuto fone de ouvido Desde 18 anos de idade Mais 40 anos trabalhando de fone Então eu tive uma perda auditiva E com a pandemia A coisa da máscara Eu só fui descobrir mesmo Que eu tava com essa dificuldade Porque eu parei de ler lábios Né? Então aquilo Tu lê lábios? Tu lê lábios? Eu leio lábios Para com isso Não É que ele já O cérebro dele Com toda a eficiência do ouvido Já começou a ler Olha pra mim Eu quero ver Vamos ver se tu vai ler aqui Mas também O que que eu falei? Cara Eu não tenho a menor ideia Porra lê lábios Porra Ô Rabelo Ele falou Você sabe por que você ficou Surdo? Não foi isso? Foi Foi por que você sabe Porque eu leio lábios Porra Eu falei isso mesmo Eu vi Tu lê meus lábios? Eu li Porra O cara leu Eu falei isso Por que que você ficou surdo? Eu li É Eu falei isso Porra Tu leu mesmo Acertou E aí tiveram momentos Realmente que me incomodaram Porque a gente só descobre A deficiência Quando a gente tem a deficiência Né? E aí a gente vê Que as pessoas tem preconceito Né? As pessoas tem preconceito Com quem te escuta mal Então Mas eu tô ótimo Cara assim Mas tu tá Mas você escuta normal Por exemplo Você bota o aparelinho Se eu tiver Se eu estiver sem aparelho Eu tenho dificuldades Numa faixa de voz Numa faixa Uma frequência Numa frequência Mas o resto é normal Uma vida normal Entendi Às vezes a gente também Finge que não tá ouvido Né? Tu chega em casa A melhor coisa do mundo Aí a gente desliga o aparelho Tu fez uma merda Aí a mulher vai te dar uns porros Tu finge que não tá ouvindo Não, o que? Ah, eu sei Não, eu fui, né? Pá Não, não Tu tá quanto tempo casado Com a Simone? Eu tô há 24 anos Caramba, como é que ficou Que ficou a Simone? Tu era diretor? Ela era atriz? Ela é atriz, né? Ela tá aqui É uma colega nossa Como é que foi esse talento? Meu amigo há muitos anos Eu tinha acabado Eu tinha gente feliz Pô, ela vai entrar aqui Tem que entrar pra gente Como é que tu jogou esse talento? Tu era diretor? Não, eu tinha acabado De me separar Eu tava morrendo sozinho Em São Paulo Tava implantando o Megaton E ela fez teste Pro Megaton A gente fez muitos testes Ela tem um dom De improviso Ela é boa de improvisar Ela fazia humor Ela tinha vindo do A coitada Ela tinha vindo De uma linha de humor A coitada A coitada E aí bateu A química dela Com o tom bateu E foi engraçado Porque o cameraman Você conhece O primeiro papel Era uma enfermeira Decote E os câmeras Só fechavam no peito Só fechavam no peito E tu gostava Tu gostava O famoso Peixe na Prochás Aí eu me dá pra brincar Falar Para que ela vai ser A primeira dama Só que ela era Caipira De interior Sabe, cara Não dava a menor Conversa Toda hora eu cercava Vamos jantar Sumia Ligeira 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 Isso demorou quanto tempo? Como é que foi o golpe mortal? Foram seis meses Pelo menos Para sair a primeira vez Porra Seis meses Moni Isso que eu chamo de O que é isso? E aí eu tive que usar O Tom Cavalcante Que era o meu padrinho Para dar uma pressão E o Tom ia lá nela Tanto que o Tom É padrinho do nosso casamento Olha só Ele deu o Tom O Tom foi o Tom Deu o Tom certo O Tom foi o Cupido O Tom foi o Cupido Olha só O Cupido Tom Cavalcante E ele foi o Tom Ou ele fez aquele personagem O Pitbull O Pitbull Imagina o Pitbull Ah deixa eu contestar O Pitbull Ah quero saber Lembrei de uma vez Simone Simone Ele está usando Cuecão de couro Então assim Como surgiu O Pitbull O Pitbull Era amigo de Taubaté De Simone Que queria ser ator E ela Mentira E ele vinha Ficava na casa da Simone E eu Quando eu comecei a namorar Eu chegava na casa da Simone E estava lá Que ele é um anão É Ele é Deitado Dormindo de cueca Ele dormia de olho aberto Vendo televisão E aí eu falei Tom Eu falei Tom Tem um cara muito engraçado Que é o Ito Traz ele aqui Aí o cara Bateu a química Ele foi o primeiro personagem Era o meio quilo Nem existia o Pitbull E aí o Claudio Paiva E o Mauro Wilson Que eram os autores A gente começou a falar Do Pitbull Ah boa Caraca Aquela coisa do A gente não queria fazer Uma coisa afetada Não porra Tem cara Tem um Não você pode ser gay E ser o eterno Aí cara Surgiu o Pitbull Só que cara A gente é Todos os personagens Que o cara Claudio Paiva Mauro Wilson São Cara São cascudo Mas são dois revolucionários Eles criaram Um personagem Né Que um personagem Eles botaram Um nome De um Grande editor-chefe Da Globo Mentira Eles botaram o nome No personagem Do cara E cara Ele deu uma confusão Danada Naquilo Entendeu E aí Eu vou lançar Agora um filme Dia 16 de maio Todo mundo está convidado O malandro É raro que deu certo Direção do Marco Antônio de Carvalho Conhece o Marco Antônio de Carvalho? Tremendo Tremendo de um diretor A Melodrama é produtora E a Daltal distribuidora Eu convidava você A Simone Sucesso Já vai ser Sucesso Já me convidei O Zico Convidei a Xuxa A Xuxa faz uma participação O Renato Rabelo participa O Marrom A Nani Pipo O André Matos Fernando Caruso Tem uma turma boa no filme É uma história que fala da minha vida Mas também tem um pedaço Que é uma ficção E Tomarradão Dia 16 de maio Estamos na tela no cinema Então no cinema É isso aí O Malandro Errado Que Deu Certo E me conta Aí explodiu Pitch Bicha Explodiu Foi no Megaton Foi no Megaton Depois que foi pro Zorra Depois que foi pro Zorra É O que eu fiz Foi no Zorra Não foi no Megaton É, foi no Zorra Mas curiosamente Eu gravei em São Paulo Não sei o porquê isso Entendeu Não sei se ele ficou Eu acho que teve uma época Que ficou lá em São Paulo É, foi só o quadro dele É Que assim, o resto era no Rio Mas o quadro dele era assim Eu fiz um pouco de Zorra Eu ajudei o Sherman um tempo Fazendo ônibus Lá O metrô O metrô É, o metrô Na realidade eu implantei o Zorra com o Sherman Caraca Lá atrás 99 Era, eu fiz a primeira implantação Né Dos primeiros programas eu dirigi 99 Eu ainda não sonhava entrar O Sherman Não, já entrei logo fazendo participação O Sherman tinha uma grande qualidade O Sherman era daqueles diretores Que ele ia no teatro É, o visionário Ele via o ator lá no teatro e tal E pegava aquela pessoa E levava pra... Não existe mais isso, né bicho? Não existe mais essa coisa da pessoa aí Ver uma peça e falar Quero aquele cara no meu programa Não existe mais Eu acho que existe uma crise na produção de elenco Eu acho que é um saco Você vê o mesmo elenco em todas as novelas Entendeu? Acho que tem uma crise É, né? Eu acho Mas agora eu acho que deu uma... Mudou, né? Agora a gente vê e não identifica muito É, porque tem muita série, né? Não é mais aquela escravidão De só ter duas emissoras fazendo novela Então as séries estão aí Os seriados Os estrives Não, mas na televisão mesmo Eu acho assim Que até na própria Globo Agora tem muita gente nova até Que a gente já até... E aí ao mesmo tempo tem uma outra coisa Que parece que descaracteriza também Um pouco Eu acho que não acharam um... Meio do caminho, né? Um meio do caminho ali Que não descaracterize tanto Porque às vezes você... Que fácil Ah, parece que está vendo um filme nacional Assim, parece que está vendo um... E não é, é uma novela Aí você fala Pô, parece filme nacional Parece filme... Sabe? Coisa de cinema Porque tem umas coisas assim esquisitas Que eu não sei o que explicar tecnicamente O que que é Mas... Eu acho que tem... Falta um pouco mais de... Sei lá Não é de trabalho Que a pessoa... É, porque o pessoal trabalha muito Mas eu acho que tem um direcionamento É... Equivocado É... Mário Merez Ô Mário O seu nome sendo Mário O pessoal te sacaneava muito Mário Qual Mário? Aquele que não sei o que lá do armário Aquele que pá... Serginho... Quantas vezes... Eu estou escrevendo um livro Eu estou escrevendo um livro da minha carreira Ah, que legal Porque são 40 anos de televisão mesmo Sim, muita história, né mesmo? Eu conheci... Eu trabalhei com a Edna Savagé Na TV Band A gente fazia programa ao vivo Com três câmeras, né? Dentro do cenário Eu trabalhei... Aí que era bom, né, meu irmão? Não, sim Eu inaugurei o Projac Com TV Colosso A gente foi pro... TV Colosso Inaugurei o Projac Então a gente fazia O Projac construindo, assim TV Colosso foi um... Um momento muito legal Um momento desastroso A gente... TV Colosso acabou Porque teve uma enchente No Renato Aragão Vocês se lembram disso A gente foi... Gravava no Renato Aragão E um belo dia Teve uma enchente Uma chuva aqui A gente perdeu todos os cenários Do TV Colosso Com todo o material De produção de arte Que a Invargem Grande ali Onde é o Record agora, né? Então, assim Um dos motivos Da gente De TV Colosso Também ter acabado Foi porque a gente Perdeu muita coisa Olha só, cara Eu não sabia disso Eu quero saber do Mário Eu fui buscar o laptop Na sala de barco Que tinha que ter ficado, né? Então, o bom Eu tô chegando mais assim ali Eu quero saber do Mário Se você tinha na escola Quando você fala Meu nome é Mário Não, eu tinha... Ó Serginho, se imagina Eu tenho o metro sessenta e um Ou seja, essa coisa de bullying Se tivesse uma lata de lixo O primeiro que ia pra lata de lixo Era eu Não tem jeito Ela gostou naquela época Eu tive que desenvolver Características Que me fizeram sobreviver Então, assim... Tu tinha muito bullying? Mas não era gostoso Não chamava de bullying Eu tive todos os apelidos Que você imagina Mas tu se incomodava? Tu se incomodava? Não, é que eu metia a porrada Eu não me incomodava Eu era malandro Na minha turma tinha o orelhudo Tinha o... Se eu pudesse bater Se fosse do meu tamanho Eu batia Mas tu se incomodava? Eu era pequenininho Mas eu era... Fora isso Quando eu descobri a minha inteligência Eu contratava segurança Então eu sempre tinha do meu lado Dois ou três seguranças É verdade? Eu estudei no Colégio São Vicente de Paulo Eu era da turma mais conceituada De todo mundo São Vicente de Paulo São Vicente de Paulo Claro, me lembro São Vicente de Paulo Tinha o seu Tinácio O meu colégio Que era o pai do Antônio Vieira A gente, pô A gente... O São Bento Tinha época Zacarias É, então Eu sou da turma do São Vicente Marquinhos Palmeira Débora Bloch Olha só Essa é a minha turma Turma boa João Moreira Salles Porto É uma turma bacana É uma turma boa É uma chique E tu seria... E tinha muito... Mas a época desse bullying Porque existe uma diferença Que naquela época Naquela época As pessoas não se incomodavam Com as brincadeiras Porque todo mundo Pô Na minha turma Era o Pantera Tinha o Pantera Tinha o Rato Tinha o... O meu bilhão O Malandro Pô Era o Orelha Era o Dentinho A que era magrinha Era o Olívia Palito Era não sei quem Mas ninguém se incomodava não Era engraçado Eu acho que não é que ninguém se incomodava Ninguém falava Mas acho que todo mundo se incomodava Tu acha? Claro Você acha que o Gordo O Gordo O Gordo O Gordo Os Gordo Os Gordo que eu conhecia Memoram Amarradão Os Gordo que eu conhecia Os Gordo eram amarradão Eu tô falando da minha época Hoje eu sei que hoje em dia Você Claro que todo mundo se incomoda Todo mundo tal Hoje em dia Eu já me eduquei sobre isso A gente tem que se educar Isso aqui é uma cartilha Hoje em dia O que a gente falava antigamente Você pode mais falar mais hoje E eu respeito e eu entendo Agora na minha época Não tinha As pessoas não ficavam Não tinha sido do pânico Na minha época Não tinha nada disso Tu chegava todo Tu chegava todo sujo assim Aqui no pescoço Ficava Ficava assim Tudo preto Aí a tua mãe chegava E falava Vai tomar banho meu filho Mas você fala Mas não tô sujo E todo preto aqui Todo porra Aquela época era muito gostosa Andava de carrinho de rolimã Chegava todo ralado Tinha o Mertiolat Tinha o Mertiolat Meu Deus do céu Passava o Mertiolat Tinha pra caramba Sobrevisei o Mertiolat Tinha pra cacete Caraca Gostava nem de se ralar É verdade É muito complicado realmente Sabe o que acontece Sabe o que acontece O que eu vejo é o seguinte Você aprende de uma forma Você Você tem quantos anos? 60? 61 Então eu sou pelo menos Da mesma época que você Então assim A gente aprende de uma A mesma coisa que você chegar E falar assim Puxa vida Eu adoro essa música Porque você aprendeu A gostar daquela música Aí hoje Uma pessoa chega e fala Meu Deus Como é que esse cara Foi gostar dessa música? Cara careta bicho Como é que esse cara Foi gostar dessa música? O que vai acontecer? Hoje tem um tipo de música Que a garotada adora Que é o funk Que desce até o chão Que pá Pesadinha Aí vai passar uma época Lá pra frente Que eu falo assim Caramba Como é que esse pessoal Gostava dessa música? É porque a pessoa Aprendeu assim Dessa forma Eu espero que essa época Chegue né Porque tá difícil né Mas a pessoa Aprendeu dessa forma Então as pessoas Não podem condenar O que você O seu gosto musical A forma como você Aprendeu na vida As pessoas de repente Falam Como é que pode isso? Como é que pode isso? Você aprendeu assim Você aprende a rezar E a orar de uma forma De repente hoje De outra forma Eu continuo cristão E orando A mesma maneira Mas eu tô dizendo Mas hoje tem umas formas Mais modernas De orar De rezar Sacou? Então Modernizou né A forma de pregar Até às vezes muda Várias agora Tem música Tem show Tem padre engraçado Tem padre surfista Tem padre Coisa Tem de tudo agora É Padre cantor Você vai entrando Sacou? Tem tudo Você vai entrando Padre malhador Tem um padre O padre Marcelo Tá um O padre Marcelo Tá fortão Entendeu? Hã? Ele já é Pois é Mas agora Tá fortão E a gente boa Eu conheci ele no avião O padre Marcelo Mudou muito Eu sou muito próximo A religião Porque meu pai É ex-padre Ex-padre Meu pai Fez seminário Até se formar E depois Largo a batida Então o pai ia pra academia Malhar? Não O pai era intelectual Meu pai falava Então hoje em dia O padre vai Nunca foi uma academia E durou até 90 anos Então Incrível Mas assim O que eu vi muito O que eu vejo muito Na coisa da religião As pessoas estão sempre buscando Alguma coisa Mas estão esquecendo De se dedicar Se purificar O dia a dia Não adianta você Orar, orar, orar Se você continua Com o mal no coração Desejando o mal pro outro Então Então Depende de religião O importante é que você está Com amor no coração Qual é a tua religião? Cara, eu sou cristão Com relação católica Mas eu hoje em dia Tenho frequentado A igreja do recreio Que é evangélica Porque eu gosto De cantar também O ritual da igreja católica Pra mim Ele é muito repetitivo Mas eu vou muito Onde tem a boa palavra Sim Mas conheci todas as religiões Serginho Fui em Kardec Estudei Estudei todas as religiões Porque eu gosto De estudar Você conheceu o Chico Xavier? Você conheceu o Chico Xavier? Eu pessoalmente não Eu conheci o Chico Xavier Mas foi uma época Kardecista Estudei Mas eu sempre volto Pro Pra 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 Cristo Não tem jeito Pra Cristo É Eu sempre volto O dia perguntou pra mim Qual a sua religião Sérgio Eu falei Jesus Eu sou Jesus Jesus está em tudo É em tudo E Jesus é o que? Ele é respeitado E Jesus é amor Então a religião é amor Cristianismo Exatamente Amor pra todo mundo Exatamente Quando você olha as coisas Com amor Eu também sou fã de Jesus Se você olha tudo com amor Você é Jesus Porque Jesus Era sinônimo de amor Tudo ele via Ele encontrava o amor E tudo que ele enxergava Que é isso que a gente Está sentindo falta Um pouco mais De amor É verdade A hora que o ser humano Voltar a ser humano Porque a gente está vivendo Uma era que realmente Por exemplo Eu tenho uma neta De três anos Eu fico falando Caramba O que vai ser Esse mundo Minha netinha de três anos O mundo em guerra A gente nunca viu isso Agora como tem esse negócio aqui A gente vê ao vivo Porque a notícia chega A gente vê quase que o Se você parar pra ficar Você vê um cara doente Triste É tanta tristeza É tanta tragédia É tanta injustiça É tanta covardia E você não pode fazer nada Você fica assim Sem fazer nada Você fica assistindo Bomba pra cá Bomba pra lá Matando um monte de inocentes Você fala assim O que que o bicho Aí você fica ao contrário Meu irmão Quero defender aquela pessoa Você não pode fazer nada Pensa positivo você É É o que eu faço É o que eu faço Eu resto Acho que se todo mundo Fizer a sua parte Todo mundo tiver um pouquinho Mas tá difícil Acho que é coletivo Assim a manipulação Da população É pelo medo A gente sabe disso Então você tem que O diretor de televisão Falando isso Tem que assistir menos televisão Entendeu? É Ler mais Se dedicar a boas leituras Fazer exercício O que que você gosta de ler Por exemplo Se informar Mas não Foi o maior livro Que você já leu Na tua vida Que você fala assim Ó esse livro Foi o maior livro Que eu já li na minha vida Notícia vida Cara Eu já li tanto Mas diz um De repente Você também fala Um oi Rabino Vou falar o meu O meu foi o Pequeno Príncipe Não vai rir não Olha Eu tenho que dar Um desconto aí Você já falava o que Siddhartha Agora você vai falar Siddhartha Paulo Coelho Siddhartha Eu falo logo Pequeno Príncipe Só tinha desenho Ele ainda viu Ilustrado Eu tenho que dar Eu tenho que dar Mas vamos ouvir Eu vou falar O meu Alto de Fé Do Elias Canet Que eu não sei se todo mundo leu Que o cara que tinha Ele tinha livros Eu gosto muito de livros Meu pai também tinha muitos livros E ele guardava a biblioteca No cérebro Na cabeça Então ele carregava Toda a biblioteca dele Mentalmente Então é um livro Muito interessante Você recomenda esse livro? Recomendo Alto de Fé Alto de Fé Elias Canet Porra, tá vendo? Agora mudou o nível Mudou o nível Pequeno Príncipe Agora fomos Que também tem seu valor Claro E tem mais Eu li em francês Le Petit et Prance Tá bom, Batu? Le Petit et Prance Le Petit e Gatou Le Petit e Gatou Mas eu tô lendo um livro De samba Do Muniz Sodré Um livro que fala Sobre a origem do samba Eu gosto de samba Gosto de carnaval E vem cá Qual foi o maior filme Que você já viu Se você pudesse falar assim Esse é o maior filme São perguntas difíceis Mas de repente Você pode pensar aí Qual o maior filme Eu sou fã de Blade Runner Blade Runner Pra mim é um filmácio O primeiro, né? A primeira versão Eu acho também Eu sou fã O show de Truman Pra mim é o que eu mais gosto Por causa dessa coisa de É Do Big Brother, né? Que ele antecipou Que seria Feito no ano 2000 Porque O filme em 1964 É bom Também Tem um filme Que brasileiro O filme brasileiro Você viu Que você Não esqueceu Não vai ferrar O cinema brasileiro Tropa de elite Deixa ele falar Quero ele que respondeu Fica dando cola pra ele Ele é o diretor Não vale falar Tropa de elite Porra, bicho Deixa ele falar Nem Cidade de Deus Cortamos dois Porra, deixa ele falar Porra, aí ferrou Xuxa, né? Que ele gravou Lua de Cristal, porra Tu me viu Lua de Cristal? Cara, Xuxa é quanto Basta a estrada Não, vai no Lua de Cristal Que eu participei Eu era o príncipe Eu era o príncipe da Xuxa Eu não sei disso Lua de Cristal, porra Se você sonha Com o seu príncipe encantado Cuidado Pode ser o Sérgio Malandre Agora o filme nacional Tá crescendo bastante Sabia, né? Tá crescendo bastante Vários Tá crescendo bastante Eu tô com alguns projetos De cinema também Vou fazer cinema Eu me preparei a vida inteira Pra fazer cinema E nunca consegui Não fiz muita dramaturgia Na Globo Porque eu entrei Na linha de show Eu fiz teatro Faculdade de cinema Mas quando eu entrei Na Globo Eu era da linha de show E sempre teve um preconceito De linha de show E dramaturgia É verdade Diferências salariais E tal Sempre era essa briga E eu fiz um brava gente Muito legal Com o Tom Cavalcante Chama Lulu Bergantin Que foi muito legal E fiz Maísa com o Jaime O Jaime Você fez Maísa? Eu adorei Fiz todo o Maísa Maísa é um espetáculo Fiquei dois anos Eu dirigi todos os musicais Adorei Maísa Fiquei com o Jaime O Jaime O Jaime e a Maísa Era o que? Era a mãe dele E ele fez a série Fez o Fez a série Tem Sensacional A gente conviveu muito Nessa época O Jaime é uma pessoa Muito próxima O Jaime foi a única pessoa Que me tirou da Globo Quando eu fui Sensacional E aconteceu uma coisa Sui gênis Porque ele não queria Fazer a abertura Aquela abertura toda Fui eu que desenhei Com banda Computação gráfica O acidente na ponte Tudo foi muito desenhado Com o Jaime acompanhando O Afonso Beato Diretor de fotografia Que a gente trouxe Naquele momento A gente estava implantando Uma cultura de cinema Dentro da Globo Então eu montei um núcleo Específico De diretor de fotografia Formamos quase seis Diretores de fotografia Da empresa E eu era o diretor Do dia da filmagem Da abertura Só que minha mãe morreu No dia Minha mãe faleceu Que louco Na véspera E o enterro era No mesmo dia da cena E eu não fui fazer Quem foi foi o Jaime Nossa senhora Coitado Então assim Ele Que louco Ele não queria fazer a abertura Ele não queria fazer a abertura Ele não queria estar lá Porque o acidente Era muito pesado Porque a Maísa morreu Foi um acidente Era um autódromo Entendeu? E a gente Como foi a história da Maísa? Assim Só pra dar uma recordada Foi na Ponte Rio e Niterói, né? Foi na Ponte Rio e Niterói Ela se distraiu É É No toca-fita Entendeu? E aí ela bateu de frente A gente tava com um dublê No banco de trás Foi construído um carro todo Pra bater O carro bateu O acidente foi de verdade ali Então Caramba Ele acabou tendo que viver Ele não queria fazer Olha que Quando ele tinha sua mãe Que veio a falecer Então você foi Olha que louco Na vida real Pro velório O enterro da sua mãe Isso E ele teve que Ele teve que transformar E ver a morte da mãe Que coisa do Rever Rever não Porque ele nunca viu Mas vê o que poderia ter ocorrido Não Uma coisa que ele não queria Que era muito triste E a Larissa tava genial, né? A Larissa Maciel Larissa, Larissa Olha, foi Naquele momento Foi muito especial Que maravilhosa Quando a gente conheceu Maria Gadu Maria Gadu A gente contratou Pra dar aula De violão Pra Caramba Ela não tinha estourado ainda O Gadu O Gadu não era Mas era amiga Do Do Jaime Do irmão Da Tânia, né? E da Tânia Eram amigos, né? E tal E foi quando o Maria Gadu veio E o próprio Jaime E o meio levou Impressão livre Chamou um empresário Que era aquele menino ator, né? O O O irmão dela Era o menino ator Mas Ator agora é diretor É, agora é diretor O Pô, meu amigo Eu precisava de trabalhar com ele Já fiz alguma coisa com ele Fiz uma novela com ele Rafael Rafael Tá morando em Orlando Em Miami É, diretor Isso Rafael Almeida Essas séries São muito bacanas Eu devia fazer mais, né? Devia ter mais dessas séries Assim Da biografia das pessoas Que é uma coisa que as pessoas assistem E não esquecem São clássicos Eu adoro biografia, cara Filme, livros Biografia eu adoro E mais eu consegui fazer um trabalho De direção musical também Porque assim O Jaime quis usar Os fonogramas originais O que você escuta É a Maísa cantando Então eu tive que Pesquisar Em busca dos instrumentos De microfones De tudo da época Cada musical A gente reproduziu Exatamente como foi É mesmo, né? Como os registros que tinham Exatamente Caraca Como os arranjos musicais Sim, com tudo igual Barato, hein? O Thalma brincava um pouco assim É, vai lá fazer uma terapia De oito milhões, né? Porque assim O Thalma zoava Que a Maísa era uma terapia Do Jaime De oito milhões De oito milhões Eu quero saber o seguinte Quem é que faz compra Na tua casa? É você? É a tua esposa? Quem é que faz? De supermercado? É Ultimamente eu Eu vou te fazer uma pergunta Eu moro no Rio Moro, no recreio Eu duvido Eu duvido Que você não tenha Um supermarc Perto da sua casa Eu duvido Eu sempre faço essa pergunta Pra todo mundo Eu duvido Que não tenha um supermarc Tem um gigante maravilhoso Tu viu o que fizeram agora Perto da tua casa? Lindo Maravilhoso Não dá motivo prazer Tem o que? Uma permutinha de cinco mil? Parece um shopping Vou ganhar um ticket? Tu vai ganhar o que você quiser Tu vai ganhar um bom atendimento Melhor preço Você vai ganhar o que você quiser Você é o Mário, pô Você é o Mário Nosso diretor querido Cara, já tentei Passar o crachá lá Na hora de pagar a conta Mas eu sou o Mário Tô no documentário da Xuxa Então, bicho Pô Daqui do documentário Deu o que falar, né, meu irmão? Deu o que falar O documentário Eu acho que ficou faltando o capítulo Porque, assim Eu não fui chamado Pra dar depoimento, Bial Não entendi Eu fui o diretor dela No Mundo da Imaginação Depois eu voltei em 2012 Com o TV Xuxa Foi um sucesso Que a gente Explodiu O TV Xuxa Comercialmente Eu pintei o cabelo Da Xuxa de preto, gente A gente fez um merchandising Pra vela Que a Xuxa Vocês lembram disso? Lembro, lembro Pintei o cabelo da Xuxa de preto Eu lembro disso Caraca, lembro Você que tava nessa aí Do cabelo preto? Você que tava? Eu que estava E a Xuxa enlouqueceu todo mundo Porque pelo contrato dela Ela tinha que ficar Seis meses de cabelo preto Pergunta quantos meses A Ariana ficou? Dois Dois, exatamente A gente teve que fazer miséria No ar Pra aquilo transformar Em seis meses E ver, Caio Por que tu não foi chamado O Pedro Bial Não te chamou Pra fazer um depoimento? Eu, assim Eu tive Lá atrás eu tive uma reunião Com o Eric Bretas Que era o diretor do canal E tal E ele já tinha me falado Que os docs Que veio O primeiro doc polêmico Foi o do João de Deus Vocês se lembram Sim Então o interesse deles Eram docs polêmicos Entendeu? Então E eu acho também Que foi na minha Negociação de saída da Globo Então eu tava meio blindado Sabe? Eu não podia fazer nada Mas tu ficou triste De você não participar? Ficou chateado? Não Triste, chateado não Eu acho uma falha Porque Assim Como é que pode Eu trabalhei cinco anos No show da Xuxa Mundo da Imaginação Fiz todos os episódios Até eu saí E depois de TV Xuxa Eu fiquei até ela Saída da Globo Eu TV Xuxa Eu fiz a transformação Dela saída da Globo A saída da Globo Dela Foi um pouco traumática Né? Porque Ninguém esperava Ficou uma Foi uma surpresa Para todo mundo Né? Embora ela estivesse Sem função ali Já quase Não, assim TV Xuxa Já Já tava Não é declínio Porque TV aberta é bem complicado O Sérgio já fez O mobile público Ele vai variando Né? Sim E Xuxa Foi numa época Que se vocês se lembram A Xuxa tava Transformando Deu uma entrevista No Fantástico Tava Tava muito mexida Tava com a cabeça Trabalhando Trabalhando muita coisa É difícil você ser um apresentador E tá o tempo todo No auge No sucesso É complicado Né? E E tinha um problema De grana De orçamento Né? Você Você tem um orçamento Pra cuidar Um produto como o Xuxa É muito dinheiro Né? E Teve um momento ali Que Conflituou Entendi Ela com a empresa Entendi E eu fiquei no meio ali Eu fiquei um pouco no meio Porque eu não podia falar Né? Assim Quando Quando O Boninho chegou Pra assumir o programa Eu já não tinha Tanto Tanto Mais força, né? Entendi Então eu tive que Recolher Ficar na tua, né? É A vida A vida é assim A gente trabalha Pra empresa Eu sempre me dei bem Com os apresentadores Porque eu sempre trabalhei Para os apresentadores Em alguns momentos Me deixava em complicação Com a empresa Mas eu não posso Ir pro palco Com o Serginho E enganar ele Falar pra ele Ó O que que tava acontecendo Você compra-se Você junta Né? E aí às vezes A Xuxa tirava A maior crise Foi o programa de férias Da Xuxa Não queriam ter Não ia ter Porque custava caro Ia pra Angra Aí a Xuxa foi no Shredder Que era o diretor E aprovou o programa Então veio de cima pra baixo E aí passou por cima E aí passou por cima De várias instâncias Entendeu? Muito dinheiro Complicado, né? É Então Aí é uma outra É uma outra escada É uma outra escada É um outro ganho Pra você ter uma ideia Quando saiu O TV Xuxa do ar O TV Xuxa Foi que originou Outros dois programas Da casa De um Se fizeram dois Foi quando veio O encontro Quando veio Outros E é bem a época Que começou a internet A ficar forte também Você vai fazer um livro Sabe o que é engraçado? As pessoas às vezes Estão escutando as coisas E elas devem falar assim Puxa vida Eu nunca imaginei Que fosse assim, né? Porque os bastidores É uma caixinha de surpresa, né? Que as pessoas Que nos assistem Na televisão Não sabem o que acontece Atrás, né? Pô Faz ideia É tanto mistério É tanto segredo É tanta maluquice Tantos interesses Tantas manobras Eu tenho histórias Cara, eu fui diretor Do Brazilian Day Em Nova York Quase seis anos Eu fui diretor Do Brazilian Day De Angola Fiz três vezes pra Angola Fui com o Xuxa Depois fui com o Luciano Eu fui diretor Dos especiais Do Roberto De Jerusalém Eu fui três vezes Pra Israel Eu sou um pouco De produtor executivo Que eu ia sempre na frente Então eu pude viajar Eu fiz o grande show Da Copa Com o Legey Que a gente foi Encher um avião Fomos pra Copa Noventa e oito Ficamos um mega evento Em Paris Muitas histórias Muitas histórias Então são muitas histórias Mas merece um livro Merece um livro mesmo Qual foi a história mais louca Dessas coisas todas aí Que você Poderia contar pra gente Assim Uma história bem louca Assim De um Porra Malandro Jerusalém Foi muito forte Jerusalém É Para nós Cristão É muito forte Então E aí Eu tive contato Com Várias religiões Em torno ali De Cristo Porque Jerusalém É dividido em três São três Judeus Árabes Então E era assim Era muito tenso Já na época Já era tenso Então assim Teve um momento Que eu tive que fazer reunião Com a embaixadora da Palestina Porque a música A única música Que o Roberto Cantava Era Em hebraico Era uma música Que foi usada Na guerra de seis dias Que era meio contra os árabes Era tipo Um hino Da guerra Então aquilo Poderia causar Problemas Desconforto Desconforto Então assim A gente tinha essa participação Caramba É bem doido Imaginava você Que foi naquela terra santa Você imaginava Que poderia estar acontecendo O que está acontecendo agora Aquela luz Já era tenso Sérgio Já era? Já era A gente tinha uma segurança Que era do exército Eu estive em Gaza Eu cheguei até aí Perto de Gaza Fui a Jordânia Fui procurando locação E era tenso Não era sempre tenso Sempre vários bloqueios Você via todo mundo na noite Porque é de fuzil As meninas de fuzil Eu perguntei Por que você está de fuzil Porque eu moro Num lugar que não tem X bloqueios Então você não pode deixar Em casa o fuzil Você tem que sair com o fuzil Mas é assim? As pessoas ficam de fuzil Na noite Menina gatinha e tal Corpo com o fuzil nas costas Caramba Já era assim E já tinha o domo Que é a proteção A gente sabia de foguete Mas sempre foi tenso A região é tensa Desde que o mundo é mundo Caramba Que loucura É tão curioso O inverso disso tudo Porque ali era para ser Um lugar de amor De religiões De coisas Pois é E é um lugar É tão incompreensível isso É assim É muito mais complicado Do que o dono da rocha O muro da alimentação São os dois rivais Maiores rivais ali O que existe no dono da rocha? O que é o dono da rocha? Lá dentro Então tem É muito louco Eu estava com uma viagem Marcada para ir lá Eu, a graça O pessoal Aí de repente Estourou a guerra Antes da viagem Muita gente já tinha Comprado a viagem E tudo Imagina se a gente estivesse lá Que loucura que ia ser isso Eu mesmo Caramba, bicho O Gloo Gloo Eu estava falando do supermarket E eu quero falar para você Para você Que está me vendo agora Meu Gloo Gloo Para você que está me vendo agora As pessoas perguntam Serginho Malandro O Gloo O supermarket É no Brasil todo? Não é no Brasil todo? Não, claro que não É só no Rio de Janeiro Mas dominou o Rio de Janeiro Onde você olha Tem o supermarket Tem o supermarket Que o Mário está falando Que é aqui na Aqui na A Avenida das Américas A Avenida das Américas Parece um shopping É uma coisa assim Parece que você está em Miami De tão bonito De tão grande que é Tem tanta coisa dentro do supermarket Então às vezes você fala assim Puxa vida, Serginho O supermarket faz tanto sucesso Por quê? Porque tem o melhor preço Pode ir lá conferir O preço é muito justo Tem o melhor preço A qualidade Porque eles se preocupam muito Com a qualidade Ah, isso é importante Eu conheço a família do supermarket Eu sei Eu estava conversando com eles Eles têm uma preocupação Muito grande com a qualidade E o bom atendimento Você gosta de ser bem atendido Você vai fazer compra Para a sua família Você quer ser bem atendido Você quer que tenha um preço justo Porque você está comprando Coisa para a sua família Você não vai desperdiçar o dinheiro E no supermarket O supermarket só faz muito sucesso Por causa disso É a qualidade É o preço justo E é o atendimento Que é incrível Então vá lá conferir Pra querer ser o QR Code aqui E baixa esse aplicativo aqui Superclube Supermarket Faça aquele cadastro básico Chega lá no caixa Dá o seu CPF Que você vai ter direito A várias ofertas E está aqui Você pode ver de casa Aqui no Quais são as ofertas Que estão ali especiais Na semana, do dia Enfim São várias promoções Várias promoções É uma vontade Vamos ver esse QR Code aqui Que vai valer a pena Você vai ver que Você vai chegar E vai saber dos preços Mais baratos Você vai saber das promoções Exatamente E você vai fazer parte Do superclube Porque supermarket é É preço É perto É supermarket Eu quero é preço E atenção Atenção Amanhã Amanhã não Quinta-feira Meu Flusão vai jogar Contra o LDU Perdemos de 1 a 0 Teve um pênalti lá Que não marcaram o pênalti Palhaçada geral Contra o meu time Mas quinta-feira Tem jogo Quinta-feira O bicho vai pegar Ah vai Quanto vai ser esse jogo E eu vou mostrar pra você Agora o comercial Que eu fiz aqui na BatPix BatPix.io Roda o comercial Meu ia ia Vamos de papo reto Serginho Você pergunta Qualquer coisa para mim E eu respondo O que eu quiser Para você Bora lá Bru-bru Serginho BatPix dá futuro O que não dá futuro É você ficar esperando Cair do céu Meu ia ia BatPix É ia ia É ia ia Malandro Quantas vezes por semana Você faz a fezinha na BatPix Ah se eu pudesse Todo dia Mas quando meu time de coração Entre em campo É 100% na fezinha É a fezinha Vai nascer Meu blu blu Serginho É verdade que estão tentando Copiar a BatPix Muitos tentam meu amigo Mas é incopiável Aqui é zero pegadinha Acertou É BatPix BatPix Blu 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 BatPix Ia ié Só na jogadinha Deixa de mimimix Vai pra BatPix 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 Corre pra BatPix Faz iaié na BatPix Faz blu blu na BatPix BatPix Só a original BatPix Aê BatPix Bom dia Aê BatPix Esse garoto Propaganda hein rapaz Quanto você acha Vai ser Fluminense Quinta-feira É 3x1 Pro outro time Amigo hein Teus dias estão contados Aqui A vida dá muita volta Meu amigo Ficou triste Vou fazer um movimento Alô torcida Alô torcida do Fluminense Eu vou dar a placa Do carro do Rabino Entendeu Porque ele tá Agorando o nosso time Não tô agorando não Tô só brincando Só pra fazer piada Agora tá brincando É só pra fazer piada Eu sou Fluminense Desde pequenininho Amarelou né meu filho Amarelou Olha preste atenção Pode botar aí Pode botar aí 3x0 Fluminense Aqui no Malacanã Quinta-feira Vai na fézinha Vai na fézinha E o pessoal jogando No Bambam e o Popó Ah Foi porra Mas ali todo mundo ganhou Fizeram a A Bat Pick Foi aquilo Gente surreal Você tava lá Eu tava lá Ele ganhou Ele ganhou um dinheirinho Pra apanhar Foi isso Não Na verdade Eu posso falar uma coisa Na verdade Eu acho que o grande vencedor Dessa história Foi o Bambam Porque o Bambam Eu conheço o Bambam Bambam é brother Eu conheço o Bambam O Bambam falou Eu quero lutar contra o Popó Só que o Bambam Não é lutador Nunca lutou boxe na vida Não é lutador De jiu-jitsu De jiu-jitsu Não é nada O Bambam é um cara Que malha Um fisiculturista Ganhou até o prêmio lá De esse negócio Ele é muito bom Ele é muito bom Nesse negócio e tal Mas nunca fez luta E ele entrou na mente Do Popó Ele ficava desafiando Popó Popó Pepepe Bububu Bababá Porque ele queria Fazer um marketing Ganhar um dinheiro E ganhar um tremendo De um dinheiro Em 36 segundos Em 36 segundos Esse é gênio O que é a meia dúzia De soco na cara Não é nada E ele dá um cheio Ainda saiu O Popó O Popó aceitou a luta E o Bambam Tá de parabéns Porque ele conseguiu O que ele queria Quando você consegue O que você quer Você é um vitorioso O objetivo do Bambam Era lutar Com o Popó E ganhar uma grana Conseguiu Fez um marketing maravilhoso Meu irmão Eu fui lá Tinha 6 mil pessoas Foi um evento maravilhoso A Globo comprou Não, a Globo comprou Ele saiu do Jornal Nacional Sendo Fantástico Tá ruim pra ele Pô, foi um cara Subinteligente mesmo Botou o nome dele Aí em cima de novo E aí Mais de alguns anos Olha o roxo Normal Nada Ele ainda saiu Ele sempre se esquivando Eu ganhei um dinheirinho Meu irmão Ganhei um dinheirinho Bom lá Na best space Porque quem Não mas teve gente Que acreditou no Popó No Bambam Falei Pô, bicho Tá louco Nem o Bambam Aposto nele É louco Mas Meu irmão É outra coisa Boxe é uma coisa Bicho Bicho O Popó É Tétracampeão mundial Meu irmão O cara Ele tem tudo de boxe Você não consegue Pô Não Porra, quanto mais o cara que não sabe boxe Como é que vai encostar? Ele sabe o golpe que você vai dar Ele sabe como é que vai se esquivar Ele sabe o golpe que vai te dar É profissão locata, né, bicho? Popó é um amor de pessoa, bicho humilde Popó é o nosso terra campeão Mas ele também adorou Foi um tremendo de um evento, meu irmão Todo mundo tava lá, bicho Todo mundo tava lá E teve o Pepperville, meu irmão Mas eles faturaram um dinheirão do Pepperville Então é o seguinte Final de semana, quais são os jogos de final de semana? Dizem pra mim Quinta-feira campeonato paulista Alô, pessoal de São Paulo Vamos fazer uma fezinha Campeonato baiano São Paulo tem português e palmeiras Português e palmeiras Eu acho que palmeiras leva de 2 a 0 Eu botaria 2 a 0 Inter de Limeira e São Paulo 3 a 1 Inter de Limeira 3 a 1 Inter de Limeira 8 a 0 São Paulo? Panta lá 8 a 0 Que é o diretor aqui Tati, sem noção da vida Eu botei 3 a 1 Inter de Limeira Só ganhou ganho sozinho também Olha que loucura O cara jogou 5 reais Isso é real que eu vou te falar O cara jogou 5 reais Em 8 jogos Ele botou No primeiro tempo Ele botou Que ia sair 2 gols no primeiro tempo E 2 gols no segundo tempo Botou em 8 jogos isso 2 gols no primeiro tempo 2 gols no segundo tempo Porque na Betpix você pode fazer várias opções Quantos escanteios vão ter Quem vai ser expulso Ele botou 2 gols no primeiro tempo E 2 gols no segundo tempo Marcou lá 8 jogos Vai ter isso, vai ter isso Vai ter isso, vai ter isso Jogou 5 reais Ganhou 1 milhão e 300 mil reais Isso é bonito Tu acredita nisso, meu irmão? Na Betpix.io É isso aí Então preste atenção Vai na Fezinha Vai na Fezinha Porque a tua hora vai chegar Porque Betpix.io é saque rápido E pense na hora Só o original Betpix.io Bom, Mário Nós estamos chegando aqui ao final A gente ficou aqui Onde o chão são 11h25 Estamos ao vivo aqui A gente já está 2 horas e meia Foi bom Ficava mais Foi maravilhoso É fácil Quando tem história Tem papo, meu amigo Vai embora o negócio Um arrependimento Que você sentei Algum arrependimento Qual seria o seu arrependimento E pra quem você diria Um muito obrigado Nessa tua história toda Eu não tenho arrependimento De nada Do que eu fiz Você arrependia de nada? De nada? De nada Porra mesmo Não tenho arrependimento Sério? De nada? Não Sempre fui correto Sempre fui muito correto Se você pegar a minha carreira inteira É... Minhas decisões sempre foram É, não Mas nunca foi Nunca ouvi falar mesmo É verdade A gente que vive no meio Nunca ouvi falar nada Sempre fui correto Não me arrependo de nada Talvez eu Alguma fase da vida Eu tenha Tido um pouco mais de ego De vaidade Entendeu? E... Posso ter Mandado algum chefe Pra aquele lugar Eu sempre tive um pouco Um meio de rebeldia Nesse sentido Sempre fui bem comandado Sempre segui a hierarquia Mas eu nunca gostei De cumprir Ordem Ordem burra Que a gente chama Aquele cara Aquele chefe Que está te pedindo coisas Que são completamente Incoerentes Então Eu sou a pessoa Que eu bato de frente Sempre bati de frente Bati de frente Com quase todos Os meus gestores Mas no sentido De buscar o melhor Pro produto Claro Mas eu acho que talvez Talvez eu tenha isso Atropelado em alguns momentos Né? E... Ser mais explosivo O que é raro Porque eu sou uma pessoa Calma, tranquila E eu tenho que agradecer Algumas pessoas Né? A Talma Que foi um cara Muito generoso Quem? Roberto Talma Muito generoso Roberto Talma Trabalhou com o Silas Muito tempo aqui É Na 17 Que anos foi? Na 17 Na 17 Falou que aprendeu muito Com o Talma Que o Talma Era um tremendo diretor Um tremendo ser humano A Luiz Lejei Que também Foi um cara Que ensinou tudo Na área de grandes shows Né? Eu tenho que agradecer O Boninho também O Boninho foi um parceiro Também O Boninho foi um cara Que sempre me ajudou Minhas promoções Sempre vieram dele Também Foi um cara Que foi meu parceiro A gente foi parceiro Muitos anos O Boninho foi meu diretor Em 90 Quando eu fui pra Globo Show do Malandro Era o Boninho O diretor É A gente fez coisa A própria última viagem Que a gente fez Pro 01 01 fez tanto sucesso Que a Disney Contratou a gente Pra lançar o brinquedo Star Wars no mundo Uau E aí foi um case A gente foi pra lá Eu, Thiago e Boninho E ficamos Gravamos na Disney De madrugada Que maravilha Paramos o especial incrível O especial 01 Ficou muito legal Muito bacana É Cara Eu tive grandes chefes Assim O Luiz Glazer Eu fiz Fama 1 Fama 2 Ah, o Fama Eu lembro Fiz o Fama Era tipo um The Voice Antes do The Voice Eu não posso deixar De agradecer a Xuxa Que a Xuxa Assim Cara Foi muito madrinha A minha Da Simone Tem um episódio Que a gente tem que contar Que assim A Xuxa Quando o mundo da imaginação Ela era diretora do programa E ela cuidava de tudo Realmente E a gente virava madrugadas Madrugadas Ir pra casa dela Três, quatro da manhã Reunião Ela não tinha A Ariana Não tinha E a Simone Fã de Xuxa Desde que Toda menina sonhou Ser paquita um dia E ela morava em São Paulo E toda vez que ela me ligava Falei Fiquei com a Xuxa a noite toda Madrugada Caraca Pô, esse cara Madrugada com a Xuxa Ah, tá Porque a Xuxa Fica até quatro horas da manhã Fica mesmo Trabalha pra caramba Eu sei como é Um belo dia Tipo oito Nove da oito Ah, tá Tô aqui com a Xuxa Ah, tá Vou dormir Vou dormir Ela desligou o telefone Pegou o carro Projac Mas numa época Que não tinha GPS Não tinha nada Ela tava aqui Ela tava em São Paulo E eu tava no Rio No Projac Que isso, bicho Aí da três horas da manhã Toco o telefone Ela fala assim Oi, tu é Tu tá aí Não, tô aqui na porta do Projac Falei Oi? Como assim? Ela foi te dar uma encerra Ela foi pra porta do Projac Ela foi ver se eu estava com a Xuxa Sai aí E aí, quando eu volto Entro com ela Tá a Xuxa rindo Pra caramba Ah, achou que eu não fosse Me encontrar aqui, né E eu tava numa balada Ficaram amigas A Xuxa convidou A Simone É a bela adormecida Do Mistério da Feurinha Foi pro elenco fixo Depois, quando Luana nasceu A Xuxa foi muito carinhada Tanto que Luana canta No aniversário do programa Eu tenho uma filha, Luana Que canta, mora fora E ela foi Ela cantou no show No aniversário da Xuxa De dez De cinquenta anos, né É Vem cá, Simone Tinha que entrar aqui Pra dar um oi pra galera Entra aqui Peraí, vem cá Entra aqui rapidinho Vem pra mim Ele tá falando de você Uma atriz maravilhosa Você já conhece Das novelas Entendeu? Muitas novelas Muitas histórias Filmes Ele está falando de você Eu quero saber se é verdade Vinte anos Ele falava Ele falava Que tava com a Xuxa De madrugada Trabalhando E você não acreditou Tu pegou o carro Foi até o Projac Na porta Tu veio conferir Na época Nem tinha GPS Tu foi se perdendo No lugar Gente, não tinha GPS Não tinha Waze Era o Guia São Paulo O Guia Rio de Janeiro Ia perguntando Nos postos de gasolina E pros taxistas Como encontrar o Projac Você imagina Que eu saia de São Paulo De madrugada Uma fã maluca Eu ia fazer isso Tu achou que tava fazendo o que? Tu achou que tava criando uma boate? Vou contar a verdade Não eram os filmes dele Era loucura Pra conhecer a Xuxa Uma caribeira De uma matéria Queria muito Conhecer a Xuxa Daí eu pensei assim Era a única estratégia De eu chegar no Projac E não ter muitos fãs De eu conseguir O Lírio Acesso Porque se eu fosse Durante o dia Como que eu ia chegar até ela? Casa de Ferreiro Espeto de pau Você acha que ele ia querer Me apresentar a Xuxa? Nunca Se eu chegasse de madrugada Ia falar o que? Essa louca apareceu aqui Vou deixá-la no meio da rua De madrugada? Como é que foi teu encontro com ela? Tu chorou? Você emocionou? Eu vi a Xuxa linda Naquela ilha de edição Que parecia um freezer Eu comecei a tremer Porque eu não sabia Se era de frio Ou se era de emoção Daí eu olhei pra ela Eu sou Mariana Emotiva A beça Comecei a já ficar emocionada Quando eu olhei pra ela Ai, sonho te conhecer Ela me abraçou Achou que não fosse eu E eu conheci a chorar Que nem uma boba As pessoas choram Que barato E tem maior gratidão De ser a bela adormecida Ter feito historinhas com ela Enfim Que barato Minha Xuxinha linda Ela deu uma tremenda entrevista Aqui pra gente Aqui depois você entra Eu assisti Assisti todas as coisas Foi muito bacana Ela com a Ayrton Senna E eu tava no quarto do lado E eu batia na porta Falava Acelera Ayrton Que absurdo Faltas histórias Você está me incomodando Ai, perdoa Olha, eu estou amando A entrevista de vocês Maridão, tá? Eu tô aqui assistindo tudo Arrasando Muita história, né? Sou fã de vocês três Serginho, Rabelo Máriozinho Só estrelas Vocês estão casados há quanto tempo? Vocês estão casados há quanto tempo? Vinte e poucos aninhos, né? E qual é a maior qualidade A maior qualidade do Mário? Qual é a maior qualidade do Mário? Você como ser esposa dele Qual é a maior qualidade dele? Honestidade É um cara honesto Ponta firme Um ótimo pai Falou, acho que Referência Referência de pessoas, né? Faça o que eu faço E não faça o que eu falo E a gente tem que tomar muito cuidado com isso As referências dos nossos filhos Eles são As cópias Os traços positivos e negativos Então Eu acho que a maior qualidade É um excelente profissional Um excelente pai Parceiro, amigo, leal Então Acho que é isso O cheiro é bom É o cara O que eu já deixava assim E o defeito dele? Qual é o defeito dele? Deve ter algum defeito Jogar videogame É, jogar videogame Isso Vou te falar Me desculpem os gamers Mas é um projeto Fazia muito ciúmes Eu falo assim Vem cá Eu tô na cama Dá pra você parar de jogar? Tá do meu lado Deixa uma série Olha uma série romântica Daí faço essa voz Assim Vem, amor Vem Tô te esperando Mas eu tenho que competir Com o jogo Daí ele usa essa desculpa Não, estou estudando Eu tô quase passando de fase Eu tô num projeto Me encomendaram um projeto Olha só Olha o 01 Daí eu tenho que fazer o quê? Vou jogar com você Vou jogar com você Ótimo Olha Que bom Você gostou aqui Da nossa produtora aqui Essas câmeras todas Eu amei essa estrutura Curtiu Um beijo Obrigado Simone Soares Um beijo Obrigado Grande atriz Obrigada É incrível Ô Mário Gostou aqui da GR Podcast O Beto passou aqui rápido Passou eu não vi não O Beto Guimarães passou aqui rápido Não vi hoje não O Beto Guimarães tá sempre de braço da Beto Recebendo os convidados aqui Uma estrutura maravilhosa É legal Curtiu aqui Vou assistir Ver se eu fiquei bem Se eu fiquei bem parado Olha quantas câmeras pra você Foi um diretor falar isso A gente tem o camarim Temos aqui o banheiro Já viu a privada do banheiro Agora é uma privada quente Que entrou-se no Japão Você fica com o bumbum todo quente Aqui é tudo Passa hipoglói Sofisticado Ali o cafezinho Aqui é a podcast AGR Podcast Estúdio Se você quiser vir fazer O seu podcast Vem pra cá O Beto vai estar de braços abertos Para esperar você Ô Mário Que prazer ter você aqui Você foi meu Não doeu nada É não viu A gente não Não pressionamos nada Eu quero avisar você Que é de Niterói Atenção Niterói Estarei aí 8, 9 e 10 Fazendo meu show novo Meu show novo Que é o show do século Os perrengues do balandro Teatro AMF Porra, decorou É, AMF O nome do teatro Vai lá no Vai lá Obrigado, meu povo Obrigado, obrigado Vai lá no Simple E garanta seu ingresso E atenção, atenção São Paulo Estou perguntando Quando é que eu vou estar em São Paulo São Paulo estaria no dia Quando? 11 de maio Naquele lugar imenso Tipo o qual esteja aqui Tóquio Marini Que é o Tóquio Marini Eston Brasil Enorme 3 mil pessoas Dia 11 de maio Vai ser o show do século Com o Serginho Malandro Os perrengues do malandro Os perrengues do malandro E atenção Dia 16 de maio O grande filme O filme vai ganhar o Oscar Vai ganhar o Oscar Vai trazer o Oscar pro Brasil Malandro O errado que deu certo Melhor ator Direção de Marco Antônio de Carvalho É o de Carvalho Marco Antônio de Carvalho Distribuidora downtown Downtown Doutora Melotrama Melotrama Cláusia Camargo Cláusia Camargo Com participação de vários amigos Rabelo Cico Xuxa tá no filme Fazendo uma participação maravilhosa André Patos Fernando Caruso Lúcio Malofilho Tem muita gente boa né Só tem fera marrona People Ô Mário Você queria fazer uma pergunta pro Mário Você tava tão ansiosa Ai queriam fazer Falando que ele ia falar uma bomba Cadê a bomba É Cadê a bomba Imagina Se eu vou falar bomba agora Tô querendo voltar pra Globo Imagina se eu solto a bomba Tu caiu na pegadinha do Mário Eu vim pedir emprego Que disseram Que isso aqui tá dando muita audiência Tá dando muita audiência Que bomba Bomba de chocolate Vamos aplaudir O nosso querido Mário Mário Meirelles Por estar aqui com a gente Foi um prazer Obrigado irmão Por estar aqui com a gente Amanhã O Zico vai estar aqui Zico Nosso Zico A história do Zico Eu vou perguntar pra ele Coisa que nunca ninguém perguntou Na vida Na vida Porque eu gosto muito dele É nosso galinho de quentinho Pô é um ídolo né cara Eu estive com ele agora Tô até com vergonha de amanhã Tipo Ele fez uma participação No meu filme maravilhosa E ele falou uma frase Que eu nunca mais esqueci Eu falei assim Bom obrigado Zico Por ter vindo aqui Participar do meu filme Ele falou assim Serginho Você não convida Você convoca Nunca mais esqueça isso Mário Meirelles Um homem não morre Não Quando ele deixa de existir Never Ele só morre Quando ele deixa De sonhar Valeu Valeu Até amanhã Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto